Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, mas hoje a gente abriu uma exceção aqui. É, hoje tinha um cara passando na rua aí, a gente chamou. Hoje a gente chamou aí, não entendi. Você sabe o que você está fazendo aqui? Não, só vim entregar um negócio aí, aí entreguei, sentei para descansar, você chegou aí, tipo Tony Stark do nada. Trocar ideia, vamos trocar críticos aí da hora, hein, mano? Qual é o teu nome? Jackson Five. É que o Marco Luke está atrasado, se você puder ficar aí enquanto o maluco não chega aí, pode trocar uma ideia? É, dá a hora, nós faz aí qualquer coisa. Fechou? Qualquer délão, cincão, fica seu clitóris. Tem aí, você tem algum trocado aí? Não, a gente dá um jeito aqui, mano. Eu estou só no cartão aqui, velho. Mano, é o lance da gorjeta, irmão. Não dá, já dá um desespero ver o cara descendo para pegar o belibere de calçãozinho de futeba soltinho. Porque não tem o... Não tem nem bolso, não vai trazer gorjeta, irmão. Vem soltinho assim, ó, com o meu bumeranguinho balançandinho, cabelinho molhadinho. Trouxe aonde? No cofrinho? Não vai trazer. Aí vai dar a estrelinha no aplicativo? Eu não estou no Mario Kart? Vou fazer o que com a estrelinha, mano? Vou printar? Né? Lili, como que o pessoal... Mas o seu nome, então? Jackson 5. Então, enquanto o Jackson está aqui, como o pessoal participa fazendo pergunta para o Jackson 5 aqui? É isso aí, galera. Já está fixado aqui no chat as regras, tá bom? Você pode participar com perguntas ou comentário. Está rindo do que, maluco? Que o cara é rirado demais, velho. Está rindo na cara do cara mesmo? Não, porque o cara é brother. Ah, tá. Ela está quebrada, ela está quebrada. Ele tomou risonol de manhã. Acordou, tomou risonol e veio. Aí você já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo. E se prepara que a live hoje vai ser isso aí. Vai ser loucura. Jackson, só um minutinho que eu vou fazer uma propaganda aqui. Sabe aqueles baratos de vender uns produtos e tal? O que nós vai ganhar? Então, é... Putz, é tudo dinheiro, né, cara? Ah, eu aceito, então. Cinco então, então? Vamos lá. Fechou? Hã? Cinco então? Hã? Hã? Fechou? Oncinha? Aquela marruá? Vem, mano. Então, vamos lá. Terráquios, hoje é dia de mais uma brincadeirinha com o nosso patrocinador Câmera Privé. Mais uma brincadeira com o convidado, mas dessa vez, já que o Marco Luque não chegou, vamos fazer com o Jackson 5 aqui mesmo, que ele está segurando a onda. Então, jovem terráquio. Ó! Que é isso, né? É, né? É uma... É uma white. É uma white. Se quer a Claudinha Leite... Turbinada. É. Amy White aí. Amy White. Então, jovem terráquio Câmera Privé é o maior site de Câmera Privé da América Latina. Lá você consegue ver, conversar com pessoas do Brasil inteiro ao vivo na webcam. Tem mulheres, homens, casais, trans e muito mais. Interação ao vivo com total privacidade e segurança. Então, se você estiver se sentindo sozinho aí, aproveita essa tarde de quinta e corre lá para o Câmera Privé. Mas só depois do episódio de hoje, porque não adianta ir agora, né? Exatamente. Além dos shows ao vivo do webcam, o Câmera Privé funciona como uma rede social de conteúdo adulto para você, que é maior de 18 anos. Você é maior de 18 anos? Aham. Você pode seguir e acompanhar o produtor de conteúdo, comprar vídeos e fotos, ver histórias, trocar mensagens e muito mais, não é, Leni? Exatamente. Agora eu preciso explicar para ele como é que é a brincadeira. É, ele não está sabendo nada. Chegou aqui de nada. Vamos lá, então. É o seguinte. Aqui nessa caixinha, ó, Jackson, eu tenho aqui várias perguntas salientes, picantes e aí você tem que tirar uma e aí se você responder, como que é o esquema? Se ele responder, quanto que o pessoal vai ter desconto? Vai ser 25% de desconto aí para a galera. Exato. E se ele não responder, fica para frente. Fica para frente. Então escolhe aqui. A pressão, vou ter que responder, né? Não tem essa. É, porque a molecada está lá já. Pô, que da hora essa parada de Câmera Privé, porque antigamente nós faltava uma mão, né? Nós ficava com a revista. E aí faltava a outra mão, a terceirinha. Qual que é a pergunta? Qual a posição sexual que você mais gosta? Na moto? A posição sexual que eu mais gosto é aquela que fica para dentro e para fora, para dentro e para fora. Isso não é uma posição. Isso é o normal, né, Jackson? Não tem uma posição? É, não, é... Cachorrinho... 69, mano. 69. Ô, louco. Ficam os trocados. Então, às vezes você se perde, né? Você não sabe se você faz ou se você só para e recebe, mas é da hora, mano. Fica naquela loucurinha, né? Você tem de namorar bastante, você namora com o que você é da vida e tá na captura? Ah, eu tô na captura, mas a gente tá sempre aí. Esse dia eu fiz uma propaganda que eu fiquei num outdoor grandão, fiquei grandão, eu falei, bom, agora eu vou arrasar. O cara me achou na rua, falou, você é perfeito, pá. Tirou foto, cachê, sorrisão. Aí fui ver, era o antes ou depois, o passa-dental. Eu era o antes. Mas seu trampo como que é? Você tá aqui hoje, amanhã você tá onde? Você tá por aí? Aonde a Lady Laura me levar, né, meu? É mesmo? Você não tem ponto fixo? Você trabalha para aplicativo? Trabalha para empresa? Como que é? Trabalho na Houston, trabalho na Macatran. Eu vou trabalhando por aí, né, fazendo um zimbico e tal, frila, pá, não sei o que. E, mas tá, dá, outro dia eu fui entregar também essas coisas, dessas lojas Sesc e Chonspin. É mesmo, os produtos... Ô, da hora, né, tá lá. Você não vê, tá tudo fechado, você viu. Mas a loja, né, visita, ou uns abajur bem loucão, meu amigo. Um negócio de treme. Você entregou pra alguém, pra uma mulher? Eu entreguei uma caixa bem grandona, né, só que começou a chover. Deu uma enchente, um relúvio. Nem a arca do Moisés não me salvava. E eu entregando a caixa, a água começou a subir. Quando eu vi, tava nadando, perdi a moto. Sobrevivência. Aí eu lembrei, não sei nadar. Sabe o que eu tava se sentindo quando você faz aquela vitamina de banana? Fica aquele toco solto, girando. Era eu ali, pá. Aí quando eu já tava me entregando nas praças, A caixa que eu tava levando abriu era uma boneca inflamável. A boneca inflamou e me salvou, mano. A boneca do Baywatch mesmo. O foda é... Tem gente que namora com essas bonecas, né? É, o cara não aceitou, porque ele falou que eu rompi o lacre dela. Mas ela, mano, fazia até respiração aqui, ó. É? Ela tinha respiração. A mãozinha de Playmobil aqui, ó. O Lênin falou que marcou uma vez com uma boneca inflamável, mas ela furou. Ela furou. E deixou esperando. Ô Jackson, você sabe o que é que cai de pé e corre deitado? A chuva? Não, motoboy, cara. Ah! 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 E na Marginal, você toma umas fechadas? Ô! Que é isso, mas nós somos... É loucura. Mas nós somos uma aglomeração mesmo, uma comunidade muito unida. Arranho de nós já sai três do bueiro, sai dois da árvore. Três sai do porta-luva do próprio carro de vocês. Por que que vocês dão aquelas buzinadinhas que vocês estão passando e ficam... Sabe? Vem lá atrás, é lá atrás. Ah, porque nós estamos pernilongando ali em volta do carro, né? E todo mundo fazendo de um tudo, altas coisas. Mexendo no asasper, mexendo em tudo, paz. Eles não percebem nós ali. E as galera não gostam, né? Na buzininha, né? Não gostam. Irrita, né? Mas eu sei por quê. Por quê? Por... É... Inveja. Por quê? Porque os carros parados e nós indo, a galera fica puta, porque bem, nós indo. E eles ficando pra trás, entendeu? Na vida, é isso. Mas você já deu um chute e retrovisou, que tem uns caras que dão pra um chute. Nós não quebra retrovisor, nós só retira os que não são utilizados. Tá certo, né? O cara não tá usando. O cara não usa, deixa pra nós. Já caiu? Já caiu de moto? Ô, hoje ainda não. Mas quase sempre faz aquelas quedinhas, né? Às vezes sai correndo da moto. Como assim? Ué, vem que vai cair e sai correndo. Deixa a moto caindo e a gente se salva correndo. Tem que correr bem. É mesmo? E tem treta com o motorista? Já saiu de... Briga assim de... Ah, taxista e tal. Tem estilo de motorista que é perigoso pra nós, né? Qual que é o pior? O tiozão. Qual que é? O sonho dele é mandar na praia, tá ligado? Ele acha que ele já tá lá, dirigindo o iate dele aqui, ó. Ele vai pra cá. Sonzão alto. Sabe aquele sonzinho aqui, ó? E o tiozão aqui, ó. Tiozão só aqui, ó. E as tias de cabelo roxo também. É. Essas não liga a seta, né? Nada contra o estilinho algodão doce uva. Mas, mano, é só com o banco pra frente, assim, né? Aqui, a direção aqui. É, fica bracinho de Horácio. Brecou, buzina, cateta. Já xinga os caras. Só que eu, até aí, beleza. Na hora de trocar de marcha, que é um problema, né? Que ela aqui, ó. Nessa agachada já era, né? Nessa já foi, cara. Que é isso. É. Vocês são brother do ciclista? Porque os ciclistas estão mais a perigo que vocês na rua, né? E mais folgado, né? Sério? O cara acha que, ó, o quê? Só porque é ciclista, acha que pode andar no meio de uma pista inteira de carro. Ele fala, eu tenho direitos. Ele não se sente um pernilonguinho. Prestes a tomar um tapa de um ônibus. Porque tem os busão que... Os caras chegam juntos. O que eu já tava uma vez de bike, veio o busão, colou do meu lado, e se me fez assim, ó. Eu vou pra essa pista. E você sobe na calçada, rapidinho. Quê? Quase. E grana? Dá pra tirar uma grana legal, cara? Seu trampo aí? Ah, com as gorjetas, né, mano? Não pode esquecer da gorjeta, mano. A gorjeta ajuda a nós. Não tem no... No aplicativo tem lá a parte de gorjeta, lá. Não, na aplica... Não chega nem nós. Não chega? Quando eu dou lá os 5 reais, 6 reais, 10 reais, não chega pra vocês? Eu nunca recebi, assim, uma mensagem aplicativo, quer te dar um dinheirinho que te deram. Olha só, os caras ficam com o dinheiro. Tem que ser na notinha mesmo, assim. Ah, é? Você não tem a maquininha de cartão, essas coisas. Temo, mano. Temo tudo, pisque. Temo tudo. Pode ser pisque também. Ah, é, mano. O quê? Até mendigo tem pisque agora. Parece aquele mendigão lá, não parece? O mendigo lá que pegou a... Não é não? Ah, tem um sorrisinho maroto dele, sorrisinho. Tem um sorrisinho assim dele, mano. E que, no final de semana, vocês vão pra onde, assim? Qual é a diversão dos motoboys, assim? Vão pra onde? Ah, vão pra Santos, né? Pra Baixada, Itanhaema, Gaguá, Peruíbe. Cidade Oceana, lá. É, curtir um solzinho, pá, né? Ou então mesmo fica por aí. Jogar um futebol. Futebol, hein? Você joga? Jogo. Futebol? É. Vamos lá. É. Tá no bronze, hein? Ô, vou ter que ir, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ter que fazer as entregas. É, eu tenho que fazer as entregas. Segura a onda até o... E o Marco Loco tá pra chegar aí? Posso levar uma? Pode, pode levar uma tacinha aí. É, uma, uma taça. Ah, então vai fundo. Tô dando... Entendeu? Gruda, não. Pô, valeu demais aí, cara. Valeu. É, nóis. Dá uma grana pra ele. Pode deixar, pode deixar. Vou dar um troco pra ele ali. É, nóis. Faltou entregar a pizza, né? Valeu, valeu. Faltou ele entregar a pizza, que ele veio e deu entrevista e não trouxe a pizza. É mesmo a pizza, não veio? É, não veio. E a pizza? Ficou ali na porta. Você chacoalha a pizza às vezes? Porque as pizzas vem toda torta, assim. Chacoalha. Por quê? Pra zoar, né? Pra zoar. O cara pede a pizza do outro lado da cidade, a pizza boa sua é do lado da sua casa, irmão. Você vai pedir do outro lado da cidade? É pedir pra entregar. Mistura, é. Misturadinha, né? O recheio se transloca pela marginal da pizza, através da força centrista das curvas. Força centrista. É, mano, aí tem que fechá-la, fazer um racambolão pra salvar o rolê da night. Valeu, Jackson. Valeu, é não, valeu. Paga aí pro cara. É, vou dar uma graninha pra ele. E o Marco tá na portaria já ou não? Ele mandou um WhatsApp aqui, acho que estão liberando ele na portaria, ele tá chegando já, rapidinho. Como que tá o chat? Ó, a galera, tipo, alucinou com a participação aqui do Jackson 5. Eu não esperava, né, cara? É. Primeiro eu vou tomar um pouquinho de entrevista aqui. Pô, pedi a pizza e chegou o cara aqui na porta, meu. É, só avisar também que o Jackson 5 respondeu a pergunta aí pelo Marco Luke, né? Ah, então a gente liberou, destravou aí o desconto, né? Destravou o cupom aí pra galera, hein? O ano, 25% pros primeiros 100 que acessarem lá o site do Câmera PV. Fechou, fechou. Tem o link. Tem o link na descrição, né? Tá bom, vai lá. E é isso aí. Fechou. Tá fechado. E aí, o que o pessoal tá falando? Ó, é o seguinte, o pessoal tá perguntando aqui se você... Bom, ele não entregou a pizza. Você tava falando assim, aí, a pizza tá boa, Vilela, mas ele não entregou. Mas não entregou. Ele não entregou. Quem vai dançar aí é o Marco Luke. Chegou aí? Exatamente. Chegou aí, Marcão. Ah, o Marcão chegou aí. Marco Luke. Salve. Você encontrou com o maluco, hein? E aí, nós encontrei. O cara era pra trazer pizza pra nós, aí foi embora. O cara pediu uma selfie, é? É mesmo, tirou a selfie. Pediu, aí eu fui tirar e falou, não, brother, é selfie. Aí ele fez assim, ó. Se as pessoas acham que é selfie, é porque vem do céu a foto. Ah, é? Tem algumas... A gente tava falando aí do implante, cara. Você não vai fazer então? Eu já fiz aqui, ó. Implante capilar. Porra, ficou da hora. Sua barba... Ah, você não tem... Comei o Tony Stark mesmo. Você não tem falha na barba, né? Não. Ah, então tranquilo, cara. Eu não tenho. Às vezes eu tenho umas falhas de memória. É, isso é normal. Aí não faz. Mas isso não é maconha não, né? Não sei, não lembro. Acho que hoje não. Hoje não. Eu vou esperar um pouco, ó. Eu tô um pouco só com as entradinhas e tal. Só com as entradinhas. Tá que nem o... O Paquito, cara. Tem 20 anos de idade e já tem entrada. O Paquito tá com as entradas. Levanta aí, olha. Vira de lado aqui, ó. Ó. 20 anos de idade, cara. Eu vou ficar com cabelo de motel, tá ligado? Total. Isso aí não é entrada, isso é uma avenida, gente. É, tá. Uma rua ali. Curticou bem, mano. Curticou bem. Curticou bem foi com quantos anos? 26? 27. 27. Então tem uns anos aí. É, tem seis anos aí pra... Curtir a vida doidado. Exatamente. Ou não, né? Ou não, do jeito que tá aí nas coisas. E aí, Marco? O que você tá fazendo da vida, velho? Caraca, shows. Basicamente shows fazendo também... Mas qual shows? Você tá fazendo de personagem, stand-up, misturado? Como que é? Eu tô fazendo as quintas-feiras no Shopping Eldorado, Eldorado, um show que chama-se Dilatados, que é o Jackson 5 com o Mustafari. São dois personagens só, esse show. E dia 16... O Mustafari é o cara que aquece, não é? Ah, não. O Mustafari é o do Dredd. O Dredd, tá, tá. Qual que é o que aquece? O Betoneira. Puta, bom pra caralho, cara. O Betoneira é legal, né? Um gordinho, tá? Um risadaria que você abriu, que aqueceu, cara. Foi. Eu não sabia. Ninguém avisou que era ele, velho. Eu falo, cara, que estranho. O cara tem umas mochichonas. Aquela maquiagem é muito boa, cara. Cara, foi uma ideia minha. Então, mas como que faz aquilo? Não é silicone, é fom. Porque tem que ser duradoura, entendeu? É uma máscara de teatro. Ah, não é uma que nem esses caras que fazem filme que todo dia o cara vai lá, senta. É uma coisa meio fácil. Uma coisa fácil. É só uma mascarona que eu... É um velcro atrás e velcro em cima. Mas aí você faz os retoques. E aí eu faço um retoque, eu deixo aqui de fora, ó. É. Aqui fica de fora. Então faz uma bochecha. Entendi. Por quê? No teatro, cara, a partir da terceira filha, da quarta filha, não consegue viver. É verdade, é verdade. Então não preciso ter aquele tempo, porque essas de fazer vídeo, cara, tem que ser aquela colagem demorada, uma hora, uma hora e meia. O teatro permite isso, né, cara? Uma coisa um pouco mais pra aparecer de longe, que nem que você falou. Exato, exato. E eu lembro nesse risadaria, cara, foi impressionante, aquecendo o pessoal, foi... Fazendo montanha-russa. É, cara. Que mais? Agora, dia 16 de outubro, eu faço um show, que chama-se Todos por Um, que é um show com sete personagens. Vai ser lá no Tóquio Marina e vendas já tá aberto, tá legal. Então você faz a troca de roupa e o que acontece nesse tempo que você tem que trocar de roupa? Eu tenho uma equipe que troca bem rápido, eu tenho trocas de 30, 40 segundos. O quê? E eu tenho vídeos que costuram também o show. Dá um tempinho, você vai pra trás. Pô, que legal. Exato, coisa rápida. E esse vai ser aonde? No Tóquio Marina. Onde é? E aproveitar, estamos lançando uma coleção de NFTs, muito massa. Consegue explicar o que é NFTs? Cara, já tentaram me explicar, eu não entendo direito esse negócio. Não é uma doença venérea, não é uma doença... Eu tô aqui com o Ângelo aqui. Manda o microfone pra ele, Ângelo. Vem aqui, aparece na câmera primeiro, o pessoal te conhecer, depois manda no mic aí, ó. Aqui. E aí, na câmera ali. Beleza, vou sentar ali. Senta lá e vai explicando pra nós. Beleza então. Bom, a gente... Então, o que é NFT, por exemplo? NFT são imagens que elas são... Not Founders. É muito complicado falar o nome... É Non-Fungible Tokens. O que é? E quer dizer o seguinte, são imagens que a gente cunha ela na blockchain. Existe a blockchain que são como se fosse contratos digitais que estão espalhados em computadores do mundo inteiro. Não tá num servidor específico. Então, esses contratos, você pode colocar uma imagem dentro desse contrato. Um cofre, tipo um cofre? Como um cofre. Imagine, fica mais fácil entender, você já ouviu falar em criptomoedas. Claro, claro. Imagine que pra você dizer que uma moeda daquela, que é a moeda digital, é sua, precisa de ter um contrato escrito que ela é sua. E um código, uma chave. Uma chave, existe. Tem uma chave pública, que seria como se fosse uma agência de conta de um banco. E existe a chave privada, que é a sua senha. É o código, tá? É. Então, você assina esse contrato com a sua chave. Certo. Então, é... Essa imagem... Essas imagens... Você lembra do macaquinho que o Neymar comprou? Sim. Ficou bastante famoso, né? Mas como que alguém pode pagar tão caro por uma imagem que qualquer um pode fazer uma cópia? Na verdade, essa imagem, ela tá cunhada numa blockchain, que é a blockchain do Ethereum. Então, é uma moeda que é a segunda moeda mais forte. Existe o Bitcoin e existe o Ethereum. Ela está cunhada no blockchain do Ethereum. Então, aquele contrato diz que aquela imagem pertence a ele. E aí, como essa tecnologia permitiu que você tivesse propriedade a partir dessas imagens, o que acontece? Começaram a lançar coleções de imagens em série. Entendi. Então, lá fora... Como se fosse uma obra de arte assinada, que você tem um print dessa imagem. Exatamente. Exatamente. É isso. Então, assim, você pode ter um print da imagem, por exemplo. Sabe a Monalisa... Mas é limitado o número de prints, ou não? Não. Print não é limitado. É como se fosse o seguinte. A Monalisa, ela tá lá no Museu do Louvre. Exato. Todo mundo pode ter um print e um quadro da Monalisa, certo? Certo. Só que o dono da Monalisa é o Museu do Louvre. Então, essas imagens que estão cunhadas nessa blockchain do Ethereum, ou seja, todo mundo pode ter um print, mas aquela imagem especificamente foi gravada na rede, ela pertence ao Mark Luke, por exemplo. Sim. Então, existem várias coleções, por exemplo, a coleção do Neymar tem 10 mil unidades. Então, hoje vale muito, muito dinheiro essas unidades de 10 mil. Nós resolvemos fazer, nós somos um dos primeiros artistas a lançar com essa proporção. A gente tem uma pegada muito legal, que a gente tem 2 mil artes generativas, não são 10 mil. Passou já algumas para vocês aí? A gente vai colocar na tela daqui a pouquinho. Depois a gente coloca aí. Aí eu coloco para você ir mostrando. Mas a ideia é o seguinte. Nós vamos fazer 2 mil artes generativas, que não são feitas por artistas, são feitas pelo computador. Então, assim, imagine que nós temos vários personagens do look, né? Tem o Jackson 5, tem o Mustafa Ali, tem todos os outros. A gente misturou as características desses personagens e fizemos 2 mil artes, tá? E essas artes, elas vão ser vendidas por um valor bem legal, assim, que todo mundo vai poder ter acesso, mas é extremamente limitado. Só tem 2 mil peças. Então, no Brasil vai estourar rapidinho. E aí, quem tem essas peças, né? Essas 2 mil peças, vão poder dar lance, né? No Art Salle, que é o primeiro Art Salle. Já foi no Art Salle da Comic Con? Claro, claro. Então, nós pegamos os artistas da Comic Con ali, certo? Então, tem a galera da DC, da Marvel, da DreamWorks e tal. E tem uma galera que a gente fez uma curadoria, que não está lá nas mesas, mas são tão incríveis quanto. Então, nós temos 35 artistas que desenharam os personagens em si. Então, tem o Jackson 5, tem a Mary Help. Então, tem vários personagens. Cada um por um desenhista. Cada um com o seu traço e tal. Eles escolheram, é. Então, eu não posso falar o nome de artista aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo algum. Mas, assim, a galera, aquele traço facilmente reconhecido, assim. Galera que... E aí... Não, o pessoal que desenha para a Marvel lá. Pois é. Exato. A DreamWorks. É, exatamente. A Dark Horse. Exato. Cara, é cada arte uma mais louca que a outra. Eu sou desenhista, você está ligado, né? Então, eu conheço os caras. Então, você vai curtir demais. O Ivan Reis, que me falou, por exemplo, ele é um... É Ivan Reis ou o Luke? Não, o Luke Ross, né? O Luke Ross. O Luke Ross é um dos caras que desenha. O Luke Ross é um dos caras que está desenhando. Ele que me deu o toque do Marco Fuchama o cara que ele está com os NFT e tal, tal, tal. Ele que me deu o toque. Ele é um dos desenhistas. Não vai lembrar qual personagem que ele fez, né? Ele fez o... Pô, você fica o dele e depois manda aí para ele. Eu quero ver o do Luke Ross, cara. Eu não me lembro qual que o Luke... Ah, claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Qual? Ele fez o Jackson 5. Porra. Só que, cara, tem tanto easter egg, tem tanta coisa na imagem. Mano, você vai pirar. E essas imagens dão um lance? Como que é? Não, quem comprar, por exemplo, se você compra um dos NFTs, você comprou um desses. E aí você vai ser holder de um NFT, ou seja, você vai ser um dos caras que possuem um desses NFTs, que é os primeiros, do primeiro drop, você vai ser um holder. Tá. Depois, quando lançar o segundo drop, que são dos artistas, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar um link para esses caras que têm um do primeiro drop, e aí eles vão poder dar lance nas peças do Luke e de outros artistas que estão lá. do Luke Ross e dos outros artistas que estão. Já que a gente citou o Luke, vamos citar, por exemplo, um artista que é da Dark Horse, que é a Débora Caritá. Ela está lá também. Então, vamos supor que você vai lá e compra, você já tem um primeiro, do primeiro drop, você vai poder ter a chance de comprar essa peça única, que só tem uma no mundo. Aí você vai poder colocar no seu quadro, você vai poder... Ah, dá para imprimir, vem numa qualidade boa, vem com qualidade alta. Qualidade altíssima, e dá para você colocar no mercado para vender também. Então, aí vira... Pode ser que seja a primeira coleção do Brasil que vai hypar aí. E eu tenho certeza que daqui a pouco os amigos do Luke vão começar a comprar. Vai que o Neymar compra essa coleção também, a galera vai comprar. E aí, assim, no Brasil ainda não tem... Aí valoriza mais ainda. É, no Brasil ainda não tem um super case, e a gente está fazendo um case e pegando um grande artista, que é o Marco Luke, mas também os artistas que... E é uma coisa nova, né, cara, para a galera entender. E valorizar o artista, né? Com certeza. Botar na vitrine mesmo, porque esses caras fazem um trabalho tão incrível, e muitas vezes os caras estão meio quietinhos num canto, sem muita visibilidade. E é legal também que você, por exemplo, você compra uma NFT, você faz parte de uma comunidade, uma comunidade que vai ter uns benefícios, vai ter um cuidado especial assim comigo, sabe? Por exemplo, nesse show do dia 16 de outubro, a gente vai ter um stand lá da NFT no hall. Quem tiver uma NFT minha vai poder participar de um after, depois do show. A gente vai fazer uma festinha, vai encontrar, vou poder dar atenção, a gente tira foto. Então, a gente vai ter coisas especiais assim durante a minha carreira. Por exemplo, eu vou fazer filme, fazer cinema. Vai ter sessão exclusiva para quem faz parte da comunidade, para quem tem NFT. Um membro do... Exato, isso que é legal. A galera vai fazer parte de uma galerinha, de uma tribo. Cara, isso vai pegar pra caramba, né, cara? É uma coisa que a gente precisa até entender também, né? Sim, pô. Porque é uma parada muito louca. Nós acabamos de gravar um podcast chamado Web3Cast, onde a gente fala mais tecnicamente, apesar de ser... Foi um papo massa, né, Lu? Que foi... Vai rodar na segunda-feira, já sai. E a gente explica um pouquinho mais a parte técnica. Mas pensa o seguinte, a blockchain vai permitir que lá na frente os seguidores que seguem aqui o Inteligência sejam seus seguidores e não sejam seguidores do YouTube. Porque o público é do YouTube, o público é do Instagram, né? Mas imagine só que você lança aqui uma NFT do Inteligência... Ah, entendi. Eu crio uma comunidade. Você cria uma comunidade e essa comunidade é validada por essa chave. Lá na frente, se você quiser levar... Vai acontecer isso. Você vai poder levar o seu público, a sua comunidade para a rede que vocês decidirem. Tá vendo, ó... Ô, Paquito, vê isso daí, cara. Vai acontecer isso, né? É, vou. Porque eu vou lançar um livro agora em outubro, né? Aí já chegaria preço pessoal e tal. Exato. Porque com certeza, você com o seu trabalho... Cara, só anos e anos do que você vem se dedicando a esse trabalho... Com certeza, você tem uma comunidade da galera que é fãs. Sim, claro, claro. Esse cara não vai medir... A gente já tem a nossa comunidade de membros aqui, né? É imigrando esse pessoal também para outra plataforma, né? Eles vão adorar fazer parte disso, cara. E descobrir juntos, né? Porque é uma coisa nova. A gente está descobrindo juntos o que é a NFT. De que forma a gente pode interagir e encurtar essa distância de fã com o seu artista preferido, né? Total, total. Pô, que legal. E daqui a pouco a gente vai soltar o link. A gente resolveu lançar aqui no seu programa aqui no YouTube. Vamos lançar aqui. A gente vai soltar o link oficial. Primeiro a gente vai colocar na tela ali para vocês irem conversando. É, coloca as imagens e depois joga no chat. E aí depois a gente vai colocar o link que as pessoas já vão conseguir comprar os seus NFTs e já começar a participar dessa comunidade. Pô, que legal, cara. Lembrando que você compra, são só 2 mil peças, então pode ser que acabe muito rápido. E custa muito barato também. Então assim, se você for olhar o tanto de benefícios que vão vir, por exemplo, vai ter esse after, mas depois a gente vai lançar coisas relativas aos eventos que ele faz nos teatros do Brasil, mas também vai ter coisa relacionada ao filme. Então tem muita coisa que quem quer participar da comunidade, né? E aí assim, na hora que ele soltar o link, você já vai poder comprar e já vai começar a fazer parte dessa comunidade a partir de hoje. Fechou, fechou. Dá um toque então. E o mais legal é isso, né? Tá no meio de uma bagunça artística, né? De uma explosão, de uma manifestação de algo totalmente voltado para a arte, né? As artes plásticas, eu sou formado de artes plásticas, eu desenho também. Porra. Cadê o azulejinho que eu desenhei aí? O seu tá na parede. Ah, o que é? Aquele que você fez hoje. Ah, fez hoje? Ah, tá. Porque da outra vez... Eu já tinha feito também? Então, da outra vez eu acho que a gente não tinha o azulejinho ainda, né? Acho que... Ah, não lembro. Parece que eu não lembrei. Mas se tiver, tem dois agora. Ah, olha aqui. Olha lá. Corta aí para a câmera. Esse pode virar NFT, hein? É, olha só. Tem um valor aqui também. Eu até fiz assim para poder... A gente gruda na parede com velcro e depois dá para levar para qualquer lugar isso daqui, né? Irado. Como exposição. Muito legal. Muito legal mesmo. Fez artes plásticas, então? Me formei na FAP, fiz FAP. Mas o que você queria ser quando... Queria ser desenhista, ilustrador. Cara, durante um tempo eu fui palhaço, monitor de acampamento, garçom e tal. E do palhaço eu migrei para caricaturista em eventos. Você chegou a fazer também caricatura? Eu faria, fazia 100 caricaturas. Vinha namorado, né? Pior, desenha minha namorada aqui. Vinha uns caras de... E as mulheres que falavam sempre assim, me desenha bonita, hein? Aí você fala, pô, não. É caricatura, cara. Tem que aumentar alguma coisa. Mas ficavam bravas às vezes ou não? Ficava, né? Orra. Mas não tinha acontecido. A mina era bonitinha, você dava uma caprichada no olho, dava uma caprichada no... Lógico, né? Mulher bonita é difícil fazer caricatura, né? É, né, cara? Porque não tem aonde zoar. É. É tudo bonito. Eu vou me mais fazer, por exemplo, o Paquito, essa entrada dele, o bigode. O bigode é... É, o bigode é... O Lene... O Lene, essa barba branca dele aí, né? Ia aumentar pra caramba. Cabeleira. Cabeleira. Esse bigode parece que esse negócio de cortina. É, é uma... Uma chama. Treliça, não? Como que é o negócio? Varão, né? Varão, varão. É o varão da... Ah, é esse, né? 21 anos, cara. Como que tem bigode com 21 anos, né? Eu tomei... Comi muito frango com hormônio quando era pequeno. Na sua geração, os frangos ainda não eram... Não tinha tanto hormônio, entendeu? Pode crer, era frango raça mesmo. Nossa, eu vi a cena uma vez, minha tia no Paraná... Matou, cortou a cabeça da galinha e esqueceu de amarrar as pernas. Ela continua. A galera saiu correndo, vai espirrando. Bateando a parede e voltava. Seu fico correndo uns 30 segundos ainda. Eu vi isso quando era câncer. Fiquei assustado, velho. Eu sonhei com isso. Já viu matando porco também? Como que é? Ele grita pra caramba. Nossa, eu não vi, mas só ouvi os gritos, cara. Caralho. Porque em torno é o pessoal matar em casa mesmo os bichos, né? Tadinho, né? Os bichos... Os bichos hoje em dia estão bem inteligentes, né? Eles eram antes, mas agora a gente está reparando, né? É. E eles se unem. Como assim? Raças diferentes se unem, são amigos. Agora eu vi... Acabei de ver um vídeo, uma chita, uma amiga de uma tartaruga. É mesmo? As duas ficam andando juntos. Isso aí é desenho animado. Eles conseguem correr muito, né? É. Porque é amiga da tartaruga, a chita, o bicho mais rápido. Com o bicho mais... Com o bicho mais lerno e tudo. Mas tem, você não viu uma vez, um gavião foi pegar a galinha, mas veio o pato, o marré com o Gansman, todo mundo foi ajudar a galinha contra o gavião. Já viu esse vídeo? Não, cara. Que é isso. Até os bode... Os bichos estão se unindo, então? Então. Os bichos estão se unindo. Na China, tinha um viveiro lá, num zoológico viveiro de um tigre. Eles pegavam e falavam, vamos pôr um bode lá. Porque eles queriam ver sangue, né? É. Virar amigos, meu Deus. É, toda terça em que a gente tem que botar o bode lá. O bode fica de três a quatro horas no viveiro, pulando. Virar amigos. Cara, o que você acha? Que o mundo tá acabando mesmo? Ou é? Ah, acho que o Tchig falou, eu não vou comer ele não, Bruno. Eu vou ser amigo dele, nós vamos fazer mais coisa. Comer eles me dão de outra coisa. Comida aqui, né? É, resolveu ter um amigo. É, fazer uma collab no Instagram, tirar umas fotinhos. Porque eu pensou os animais com o Instagramzinho assim, né? TikTok fazendo bate. Tem muita coisa, né? Umas curiosidades também, a borboleta sente gosto pelo pé. O quê? As borboletas. Como assim? Ou as papilas gustatis, ela tá no pé. É sério? É. A língua dela tá no pé, tipo assim? É. Pés línguas. Que doido, cara. Imagina se fosse nós, né? A gente... Pegando aqui com o pé. É, com o pé. Os frades amassando a uva. Bem loucos. Bem loucos. Michael Jackson... Não ia ser bebê. O vinho ia ser amassar, o vinho ia ser a doideira. O Michael Jackson ia fazer mu-walking com a mão, então. Porque com o pé ele ia sentir o gosto do asfalho lá. Ia. Chulé, né? Nossa, cara. Tem isso mesmo? Tem. As cobras têm dois pênis. Para. Uma cobra tem dois pênis. Eu não sabia nem que tinha um pênis. Tem. Ela parece um já. É, então... Ela tem dois, bro. Onde fica o pênis da cobra? Por ali. Agora, imagina... Não, eu não vi. Eu li a respeito. Não fui atrás. Você não chegou pra cobra e falou... Mas, cara, imagina se fosse com a gente, né? A gente acorda de madrugada, vontade de mijar, não sabe o que rola, segura. Mira uma na privada, mira uma no lixo. Desespero. Corre pro boxe. Mas eu gostaria de ter dois pênis. É, às vezes um não funciona e o outro tem duas chances. Tem duas chances, né, cara? Porra, se tem dois pênis, deve ter algum animal com duas chachotas também, né? Será que não tem? Deve ter. Tem animal que eu sei que é as duas coisas. Tem o masculino e o feminino. Que ele é macho e fêmea ao mesmo tempo, assim. Ah, ele se trans coisa, né? A minhoca, né? É a minhoca, acho que é, né? Vem com a gente. A minhoca é mafrodita, cara. Sério? Sério. Tem, cara, eu não lembro se é pato, se é ganso, mas que o macho, o pênis dele, ele solta, assim, pra copular, ele... O que ele desacopla? Não, não é que ele desacopla, mas é que ele, como eu posso explicar? Ele tá aqui, pequenininho, assim, e ele solta de uma vez, assim, então ele estende. Deixa eu explicar, esse negócio de aumentar o pênis é normal, tá? Não, não, mas ele estende de uma vez, assim, numa só, é, pra pegar de surpresa, entendeu? Uma flecha. Calma, uma... É, e aí essa mesma espécie, as fêmeas evoluíram pra vagina delas terem vários canais diferentes pra não, pro macho, às vezes, não conseguir copular, é. Caramba! O cara, de repente, ele engata numa falsa vagina? É? É, é isso mesmo, cara. Ele é enganado. Tem várias ruas sem saída, mano. Nossa, cara, a natureza, velho. E a aranha que, depois que ele goza, ela mata ele? É. Imagina, você mesmo assim, você vai lá dar essa... É tipo comer a mulher de um policial, né? Você tem certeza, você sabe que vai dar merda. Mas você vai lá. Você vai... Qual que... Jesus, né, velho? Cara. Tá louco. Louva a Deus, acho que é assim também, que ela devora o macho depois que... É, e no meio da... Durante o... É, durante o... De raiva ou de, tipo, felícia. Acho que é prazer, né? Explode o... Um porco, um porco tem um orgasmo de 45 minutos? Para. Cara... Tô falando... Imagina eu ousar durante 45 minutos. É, você fica lá tremendo as pernas, suando o bigode. 45 minutos. E o coelhinho vai assim, ó. É, já desmaiou. E ele cai, né? Eu ia viver na merda, babá. Eu ia... Você tá mais pra porco ou mais pra coelho, Paquito? Cara, eu tô... Não é pra nenhum dos dois. Não tô... Não tá fazendo nada. É. Ele tá mais pra uma lagartixa. É. É. Branquinho e tal. A lagartixa, falaram que cortar o rabo cresce de novo, né? Não tem essa papo? Tem essa, tem essa. Tem? Porra. Ela solta o rabo, às vezes, sozinha. Se tá rolando uma bagunça, uma confusão aqui, ela solta o rabo e sai correndo. Porque aí o rabo fica atraindo a tensão. Ah, é? Pra galera. A galera fala, caralho, que porra é essa? É que nem a gente soltar o pênis, assim. Sim, soltar o pênis e deixar e vão embora e ficar lá mexendo lá. Exato. Não sei se ia chamar tanta atenção, porque o rabo é maior. É, com certeza. Se soltar um pênis, talvez... Dependendo do pênis. Cai numa vala, ninguém vê. Ninguém vê. Às vezes, vai começar a rir. É. A galera ri. Deve funcionar mais que o rabo, acho. Não, se o pênis fosse destacável, o cara acabou pra nós. Mas as mulheres falam, vai embora. Aí pode jogar bola e tal. Deixa só o pênis aí que tá tranquilo. Caralho. Pensa aí. Não ia precisar da gente não, cara. Verdade. É. Mas se você sente a distância, você tá jogando bola com seus brother e ela tá usando o seu pênis. Muito bem. Muito boa. Passa, passa a bosta. Peraí. Tipo um voodoo, né? O voodoo do pênis, cara. O voodoo do bem. O voodoo do bem. Que mais de animal, cara? Tem coisa estranha. Pô, já li pra caramba, assim, dessas coisas estranhas de animal. Tem uma barata, vive nove dias sem cabeça. Caramba. Sem cabeça. É. Mano, isso não é do demônio, né? Sabe do que ela morre? De fome. Porque ela fica procurando a boca e não acha, né? A boca tá na gaveta do cientista, né? Não sei. Porque ela respira pelo cu. Ah, vai. A barata respira pelo cu. Você arranca a cabeça e ela continua. Continua de boa respirando pelo cu, sem cabeça, sem enxergar nada. É, agora imagina, bro, o pânico. O desespero, né? Eu já tenho medo de barata. Agora ela pode tá vindo sem cabeça. A barata sem cabeça. E ela vem toda zoada, né? Toda porta, toda... Pronta pra grudar no cabelo, na barba, imagina. Você não tem medo de dormir, assim, tá de boca aberta e tentar uma barata, cara? Assim... Ah, eu já vivi essas situações, né? Que? Na infância, a família da minha mãe morava no Paraná. E simples, né? Casa simples de madeira e tal. Então a gente ia dormir, dormia na sala, nos colchões, assim. E aí tinha umas baratas, entrava uns buraquinhos. Mano, as baratas ficavam... Assim, ó, você apagava a luz, dava 15 minutos a 100 dias, já tinha umas três baratas, assim. Ah, mano. Aí ela se escondia. Aí você ficava vendo só as anteninhas esperando apagar de novo a luz. E às vezes sentia, durante a noite, sentia correndo, assim. Ah, mano, mano, não, não. E você de boa? Ah, não de boa, né? Mas eu era o paulista lá no mato, no meio do mato, né? É tipo o Joventino no Pantanal, quando ele chegou lá. Não sei, subindo um cavalo. Tem, cara, tem aquelas coisas do bicho barbeiro também, né? Aquele besouro que o coração fica maior também, né? Quando picaram as pessoas lá. Porra, imagina. Tá louco, velho. Coração grande. As pessoas podiam ser picadas, né? Pra aumentar um pouco o coraçãozinho. Aquele coraçãozinho pequenininho, né? Seco, mocho. O Leni tá precisando desses aí, né? É. Aumentar o coração aí. Ah, é mesmo? É, vários desgostos aí. Precisa dar uma repaginada no coração. Sempre bom, sempre bom. Mas o lance de inteligência de animal, que você tá falando que os animais estão ficando inteligentes, eu sei que o golfinho é inteligente, né? O macaco, o que mais que é inteligente? O golfinho dorme... Ele tem dois cérebros. Dorme um de cada vez. Caramba! Dois cérebros? Dorme um de cada vez. Olha só, isso é maravilhoso, cara. É, fica aqui, ó. Daqui a pouco... Aí dorme ele. Os caras acham que é inteligente, mas é porque ele tá com o cu na mão do tubarão, papai. Você acha que ele vai lá fechar os dois ovinhos? Nem a pau, né? Puga, não tem nenhum condomínio, não tem nada no fundo do mar. É, ele tá solto lá, cara. Tá solto, é. Todo mundo se vendo lá, cara. Encontrou a portinha da caverna ali. Eita, não tem essa. É, tem cada uma. Que bicho você gostaria de ser, cara? Você tem que escolher... Porco. Por causa da hora de... Porra, gozar durante 45 minutos. Mas sabe que porco não consegue... Não tem pescoço... Não olha pra cima, não consegue olhar pro céu. Não olha pra cima. É. Imagina, você nunca vê o céu. Exato. Começa a chover, estão... Acho que estão zoando você. É. Porra. Estou jogando água em mim. Então você conhece um porco, erga esse porco pra cima. Coloca ele de pé. Faça igual um rei leão com ele. Vai ver o grito que ele vai dar de felicidade. Eu acho que eu ia ser um bicho que voava, cara. De voar? De voar é mais legal. Tá falando esse dia também o lance de superpoder. Eu acho que foi ontem que eu participei de um programa que era... Que superpoder que queria ter, assim. Ah. Mas tem... Aí a gente começou a ver os problemas de ter superpoder. É. Tipo o Hulk. O Hulk não transa. É. Imagina um pouquinho de emoção e já... Explode. Explode a pessoa. Mas tem uma mina que falou que queria ser invisível. Mãe, não adianta ser invisível. Ninguém abraça. É. Quem é que vai no aniversário? Nem ele vai no aniversário dele. Não, mas ela ficar invisível de vez em quando. Porque ela fala, ah, eu ia entrar no avião sem pagar. Fala, mãe, tudo bem. Vai sentar onde? É. Você vai sentar, a pessoa vai sentar no seu colo. Vai ver que tem uma pessoa lá, entendeu? É. Você não deixa de ocupar espaço. Você só tá transparente, né? Não é tão legal ser invisível assim. É. E voar, por exemplo. Não adianta voar e você não ser... Super forte. É, porque aí vem qualquer coisa de você e atravessa você. E na aterrissagem você quebra as pernas. É, pode crer. Eu queria ser o Superman, mas eu ia usar a roupa do Batman. Porra. Entendeu? É. Para a galera achar que você não é o que você é. Exato. Você tá de boa em cima. O Batman é foda. É foda. Você tá em cima do prédio lá, olhando pra baixo e tudo. O cara não tem medo de cair, porque você voa. É, só que ninguém sabe. Ninguém sabe. Tu não acha que você é o Batman, puta corajoso. Não, você anda de aviãozinho dele, carro, e todo mundo fala, ele precisa de um avião pra voar. Exato, brother. O avião não precisa nem de combustível. Você tá segurando o avião. Você leva o avião disfarçado. Disfarçado. No sim de utilidade, você tem maquiagem. Então, você tá numa luta, você tá numa briga, toma um soco, mete o olhinho roxo aqui. Pode crer. Aí, pá, pá. Sanguinho falso. É, porque o Superman não sente nada, cara. E tomou um tiro. Ah, mas tiro aí você pode falar que tá com... Com a roupa. Com a roupa. Porque você vê o Batman quando tira a roupa à noite. Todo zoado, cheio de maconha. É foda ser o Batman com as costas todas zoadas. Porra, cara, essa ideia é muito boa ser o Superman, mas usar a roupa do Batman. É, porque o Superman é um coxinha. Ah, não. Qualquer pulsada a calça, você achando... Vermelho e azul, simbolozão aqui. Passar Gumex. Gumex, entreguei a idade. Gumex, o pessoal nem sabe o que é Gumex. Não sabe. Eu sei ali. O que que é isso aí? Você colocou aí... Ah, o Artz Arlen. Isso aí é do NFT lá, cara. Então, mas cadê a Artz Arlen? Ah, isso é um muito legal. Que a gente também tá preocupado. A gente tá fazendo... A gente já... Olha aí. Carbono Zero. O do... O do... Esse daí é o do Luke. O do Luke Ross. O do Luke Ross, aí, ó. Ele fez quase um Luke Skywalker. Mas, por exemplo, aqui tem Arte Rara. Presentes internos. Airdrops. Jornada Gamificada. É, essas são uma das 35 que vão ter... Até o Welder fez. O Welder desenhou também? Desenhou. Porra. Então, essas da parte de cima ali são a generativa. São duas mil. Quem comprar uma dessas vai poder dar lance nessas de baixo aí. Só que não é lance infinito, não. Quando chegar um valor X ali, o cara já leva, entendeu? Entendi. Quem for o primeiro... A gente vai doar 5% pro Gerando Falcões, pro Favela X do Gerando Falcões. E todo o... Todo o carbono já foi equalizado, né? Tudo que a gente usou aí pra mintar essas peças na rede. Entendi. Já tá equalizado. Então aí nós separamos dois artistas aí pra poder mostrar, que é o Luke Ross, né? Que fez esse Jackson 5 aí. Boa, muito foda. E a Jéssica... O Jackson 5 é meio... Meio... Como chama? O Tron, né? É. E a Jéssica Boaz, ela é de lá de Brasília. Ela fez a Mary Help. Mary Help. Então tem outros aqui. Depois a gente pode ir mostrando na medida aí que vocês forem conversando. Boa. E a gente vai colocar o link. O link é o seguinte. EsquentaVesso.com. Você já pode comprar. Se você quiser ser rápido aí, já comprar seu NFT, já começar a fazer parte. Você coloca aí no chat? EsquentaVesso.com. Fazer parte. EsquentaVesso.com. Então ele vai levar pro nosso site, que é o Artist Alley. Que é o Artist Alley, né? Que é o primeiro... É o da CCCP? Primeiro Metaverse. Não, ele não é o da CCCP. Mas o nosso é o do Metaverse, né? Ah, tá. Então é o primeiro Artist Alley do Metaverse. Então na medida que... Eu vou mandando aqui outras imagens de outros artistas aí pra vocês irem vendo. Mas ficou legal nessa telinha aí, hein? Boa. Ficou bom demais. Não, demais. Você coloca então aí, Lênis? O que o pessoal tá falando aí dos animais, cara? Algumas... Ah, a galera ficou aqui. Você seria qual animal? Ah, eu gosto muito de aves de rapina, assim, né? Seria um falcão. E de superpoder? Ah, eu queria... Eu queria poder ficar invisível, cara. Então... Mas por quê, cara? Pra você ver a galera se trocando? Não, não por isso, assim, mas às vezes... Ah, fala a verdade, cara. Não, não, mas às vezes, assim, tipo, ouvir determinadas conversas, assim, sabe? Mas aí você só vai ter decepção, cara. É, mas... Você imagina, vai ouvir o Paquito falando mal de você? É, exatamente. É, então, mas eu queria... Eu queria, assim, confirmar isso, sabe? Ah, tá. Saber que ele fala, eu já sei, mas eu queria confirmar, assim, falar... Mas e se for aquele lance de você só pode ficar... As roupas não ficam invisíveis. Tem que ficar peladão, né? Tem que ficar pelado pra ficar invisível. É, vai passar frio. É. É foda, né? Mas aí eu só ia pra lugar quentinho, assim, né? E você, Paquito? Mas será que o homem invisível não fica bronzeado? Tipo, ele vai pra uma praia? Fica, eu acho que fica. Fica. Quando ele volta a ser normal, ele fica... Ele tá queimado? Tá queimado, cara, porque o sol... Ah, não, o sol... Ixi, agora... Tá invisível. Eu não entendi. Os raios solares, acho que... Lembra do He-Man? O He-Man? Quando ele era principiado... Normal. O He-Man bronzeado. Bronzeado. Isso que eu nunca entendi, cara. Que ele ficava bronzeado quando ele se transformava. Mas eu... Eu ia... E ninguém via. É. Ia querer teletransporte, cara. Pô, eu não pegar mais avião. Teletransporte é foda. Paris. Teletransporte é foda. Cara, imagina fazer show. Não pegar van, não pegar... Que não é o noturno, né? Do X-Men. O noturno do X-Men. Ele tem que ter visto, ele tem que ver pra onde ele vai. Isso é importante. Lógico, senão ele se materializa... No nada. Em cima da mesa. No meio da mesa. Né? Pode crer. Então ele tem que olhar pra onde ele tá indo. É, mas é fantástico. Esse poder é dos melhores. Tem aquele filme Jumper, né? É. Porra, que demais, cara. Você é ligado em série, em filme ou não? Mas pra caraca. O que você tem assistido aí? Você assistiu no House of the Dragon? Ainda não. Mas eu vi de novo Breaking Bad, que a minha namorada não tinha visto. Eu adorei. E eu não vi a última temporada do spin-off. Como que é lá? Do Better Call Saul lá. Better Call Saul. É. Eu tô vendo também. É mesmo? É... É demais. Ele é muito engraçado, cara. Ele é muito engraçado. É um personagem muito bom. Tô vendo também She-Hulk. Não vi, cara. Sandman. Falaram tão mal do She-Hulk. Tá bom ou não? Cara, eu gostei. Não tá tudo. Porque é rápido. É de 30 minutos. Ah, é? É um episódio de 30 minutos. E ela... Cara, eu não achei muito tosco, não. Achei bom. E ela tem esse lance de conversar com a gente. Ah, ela quebra, corta a parede? Sim, mas quem tá do lado não repara. Que louco. Não pergunta assim. Pra onde você tá olhando? Tipo, finge que não tá acontecendo nada. Sabe? Tô falando com você, falo com o público e você... Mas a pessoa fica esperando ela falar? É, e a pessoa não ouve ela falando, tipo... É como se fosse coisa da cabeça dela. É. Foda, cara. Mas eu gostei sim, cara. Tô achando bom. Vou ver então. Bem feito, assim, os possíveis. Sandman achei demais, cara. O primeiro episódio animal. Você tinha lido o quadrinho? Eu vi pouca coisa. Eu li o quadrinho, não sei quantos anos atrás. Agora eu fui ver a série e fiquei impressionado. Pink Blind. Já me encheram tanto saco pra assistir esse. Não, eu comecei a assistir agora. Tanto que me falaram. Tem que ver, tem que ver. Tô ouvindo agora, cara. As músicas. É foda, cara. Até o jeito dele segurar o cigarro. Às vezes eu queria fumar só pra segurar o cigarro igual ele. Eu também, cara. Cara, é muito foda. Como que é aqui, né? Sei lá. O cigarro fica pra dentro aqui, ó. Cara, é mesmo, cara. Devia ter um cigarro que não faz mal. Só pra você poder fazer essa graça. Fazer a pose, a pose. É foda. O ator que faz, o cara, ele não fuma. E aí fizeram um cigarro que, tipo, não cheira ou que não faz mal pra ele. É mesmo. Porra, eu quero esse cigarro aí, cara. Eu ia ficar direto aqui, ó. Ele é o espantalho no filme do Batman, né? É. É aquele mesmo ator. É o mesmo ator. Ele fez também aquele filme de zumbi lá. Puta, aquele que é na Inglaterra. Bom pra caramba. Esse ator é bom, cara. É bom, é bom. E tem sempre cara que tá puto com alguém, né? É. Tipo, alguém acabou de passar cocô na porta do carro dele. Né? É. Tá sempre assim. Mas série, tipo, de ficção, assim, você gosta? Essa coisa de fantasia também. Pra caralho. A série nova do Senhor dos Anéis. A gente até fez um especial aqui, semana retrasada. Ah, eu quero ver. Quero ver. Bom pra caramba. A Lita. É bom, bom. Não é bom? Nossa, que incrível. Tô esperando o segundo. Não vejo. Porque eu gosto muito de ficção. Quando a tecnologia traz pra gente uma realidade que não existe, cara. Tipo, cyberpunk. É animal. Blade Runner. Eu também gosto. Arcane. Gosto de desenho também. Arcane. Anima. Anime. Lendaço, cara. Aquela Bad Robô. Aquela série... É... Rocket. É Love Death Robots. É isso, né? É isso, é isso. É, Bad Robô, acho que é uma produtora. É a produtora do J.J. Abrams. Mas como que é? Love Death Robots. Essa galera aí lançou uma coleção de NFT. Do que? Dessa série? Exatamente. E a galera podia... A galera que tinha um NFT podia interagir com a série. Como assim? Através... Porque isso se torna uma comunidade. Tá, você tem um NFT e aí você... E aí é o seguinte, você tem um NFT, você faz parte... Você entra no Discord, por exemplo, naquele... Sabe? Que todo... Como se fosse um WhatsApp, que é da galera que joga. Você entra no Discord, você consegue validar que você tem um NFT. Aí você entra dentro de uma comunidade. E nessa comunidade, pode ser a comunidade que eles estão discutindo sobre o roteiro do próximo episódio. Por você ter um NFT, você pode ter um voto. Olha só, cara. A gente quer fazer isso com os filmes também, através da NFT. E essa série, ela teve uma série de NFTs. Que ideia, cara. Eles fizeram o primeiro NFT, esses gratuitos, que você achava durante o filme. E aí... Como achava? Tinha um QR Code e aí você apontava e ia pra uma página e você mintava de graça. Cara, que ideia foda isso, mano. Então, é dessa série, cara. Vou fazer minha série e vou fazer essa parada. Pois é, é dessa série. Aí o cara conseguia mintar e já ia pra comunidade. Mano, esse negócio de Web3, Blockchain, isso aí é... Caramba. É, a Web3, esse... É um futuro próximo, assim. Eu lembro que a gente, quando a gente era adolescente e criança, falava assim... Pô, acredito que vai ter um celular que você vai poder ver a outra pessoa. É. Você vai olhar assim, ó. Que nem filme, né? Não é possível. O cara falava na televisão com outra pessoa à distância. É, lembra. Hoje já é. Star Trek, quando ele abria aqui, não tinha nem imagem. Ele só falava que era o celular dos caras. Ele falava no telecomunicador, não sei como eles chamavam lá, né? Exatamente. E é o que é... Então, eu acredito que mais pra frente, todo mundo vai ter um avatar, né? Quem joga. Vai. PS5, quem joga. Vai ter o seu avatar. Ah, o jogador número 1, você assistiu o filme? Aquilo, cara. O cara tem uma vida merda, mas na vida virtual o cara é foda. É dinheiro, os caras... Eu acho que vai ter isso, cara. A gente vai ter... Por exemplo, eu jogo Apex. Jogo um... O que é Apex? Desde o começo da quarentena. É Apex Legend. É de tiro, só que é mais lúdico. Mas é você e uma turma jogando? Três, é sempre trio. Trio ou dupla. Tá. E é aquela coisa lá, tipo Warzone, Call of Duty. Sim. Fortnite. Ah, tá. É um Fortnite um pouco pra adulto. Tá. Mas não é tão adulto igual o Call of Duty. Call of Duty é muito real, de guerra e tal, é real. Esse não, esse, cada personagem tem uma característica diferente. Tem um que tem as pernas mecânicas, corre muito. Meio fantasia, tá? Meio fantasia. Então é gostoso. Mistura o lúdico com real e tiro e tal, tal, tal. Cara, daqui a pouco você vai ter... Com a sua skin você vai jogar esse jogo. Como assim? Você vai com a sua skin, você tem uma skin na Web3. Na Web3. Você vai ter uma skin que você vai poder jogar o Apex com a sua skin. Não, então... Você vai poder entrar no Fortnite. Mano, é o que você faz hoje. Qual é a diferença? Não, eu escolho uma skin do jogo. Mas eu vou ter a minha skin. É você mesmo. Ah, entendi. Exato. Aí eu vou... Aí eu... Não é? Tem uma coisa interessante que, por exemplo, hoje lá no Counter Strike, você tem sua skin e você pode até vender sua skin lá dentro. Tá. Só que se o Counter Strike desligar o servidor e falar não existe mais, tu perdeu aquele ativo. Com isso que o Luke tá falando, o ativo é seu pra sempre. Você pode usar em outro jogo. Você usa em jogo ou entrar numa loja virtual com a sua skin? Pra sempre. Ai... É você pra sempre. É o lance do metaverso, né? Exatamente. Entrar numa reunião com uma pessoa no Japão, você senta na mesa, numa cadeira, o cara tá te vendo. Com uma skin diferente. Aí você pode cobrar ingresso pra galera ver as suas skins, pra ver as armas que você tem, as coisas lendárias que você adquiriu. Você tem uma casa virtual, né? Que é onde as pessoas... É. E a galera vai lá e paga. E você começa a monetizar. Imagina que você fazia um show numa salinha da tua casa pra algumas pessoas que pagaram, cada um com a skin dela. Ó, hein? É irado. Porra, a galera senta, serviram umas bebidas, uma comida, vocês falaram, ó, vou começar o show. Só que aí, não sei, você vai ter que estar vestido com alguma coisa, né? Que você se movimente, aquilo movimente. Aquelas roupas que os caras fazem filme, né? Exato. Que doido, cara. Sim, faz sentido, cara. É o futuro, não tá muito longe disso daí, não, viu? Pode crer. É, cara. Tem uns... O Avatar era isso, né? O cara entrava no negócio e o Avatar dele era ele com uma skin diferente, né? O Avatar, cara, é um dos filmes que mais mostra a realidade do nosso planeta, do que a gente, de quem somos nós e o que a gente vive, de como a gente tá conectado com o planeta, né, cara? Total. E é uma... Putz, é muito linda essa mensagem, sabe? E esse ano tem. Não é esse ano que lança o Avatar 2? Eu acho que é no fim do ano, né? É, dá uma olhada aí, cara. O James Cameron tá fazendo esse filme há muito tempo, cara. Adiou várias vezes. E quem viu, parece que a galera viu 20 minutos, assim, falou que tá absurdo, cara. Absurdo. Nossa, eu chorei quando eu fui no brinquedo... Cara, que brinquedo? Do Avatar. Na Disney. Eu chorei. Chorei porque eu voei. Não é na Disney, é em outro, né? Busch Garden. Busch Garden, é por isso. Eu estive lá agora com meu filho. Não foi na Disney. Eu não fui no Busch Garden. Então é no Animal. É no Animal... Animal Kingdom. É, é. Pô, eu não fui no Animal Kingdom. É isso mesmo, é isso mesmo. É no Animal Kingdom. Como que é o brinquedo? Meu Deus, você monta no dragão e voa por Pandora. Putz. Só que, brother, você sente a respiração do bicho nas suas pernas aqui, ó. Mas você coloca o negócio aqui? Coloca o negócio, monta no bicho e abre um... Tem um telão enorme e você voa, brother. Ele desce, levanta. É absurdo. Eu saí meio chorando, assim, sabe? Foi a primeira sensação que eu tive de voar mesmo. Bizarro, bizarro. Porque do Harry Potter você já foi também. Tem esse de você dar... Já, mas você fica sentado naquelas cadeiras, né? Esse não, é mais... A sensação é mais real. Mais real. Putz, eu fui lá e não consegui. Tem o cheiro. Você passa na água, ele dá umas espirradinhas, aí você vai perto da terra, você levanta um cheiro de terra, assim. É impressionante, impressionante mesmo. Putz. E o filme do Thundercats vai sair quando, caralho? Vai ter? Então. Estão demorando, né? Por que que não acontece, brother? Chitara. Lion. Imagina. Hoje em dia a gente tem a tecnologia pra isso. Estão fazendo Avatar, não vão fazer... Eu era apaixonado pela Chitara, cara. Pela Chitara. Eu queria pegar a Chitara. Putz, puta, também. Também. Eu era... Eu brincava às vezes com a minha irmã, que a gente era o Willy Cat e o Willy Kit. A gente ficava pulando do sofá pra mesa, da mesa, até quebrar alguma coisa. Ah, é? Você não brincava também de lutinha, quando você tinha Bruce Lee, aquelas coisas? Ficava... Pô, mas o problema é que tem um irmão mais velho, então sempre que eu brincava, eu apanhava. Essa eu passava um pouco, essa brincadeira. Cara, tem muita coisa lançando aí, velho. O que tem da Marvel que vai lançar mais alguma coisa esse ano? Eu acho que da Marvel sai um com o que é a história do Nick Fury aí, né? Ah, é? É, tem uma do Marvel. Vai ter o Shazam novo, da DC. E o Avatar 2 é 15 de dezembro o lançamento. Ó, o Batman novo, você gostou? Gostei. O vampirão lá? Gostei, cara. Ficou um pouco mais realista, né? Mais... É, e ele no Crepúsculo, ele tava... Ele era muito um modelinho, né, cara? É, agora ele tá com mais cara de bad boy, né? Tá, ele tá... Ele tá... Tá triste, né? É, chateadinho, em crise, né? Tem crise. Tem crise. Mas bom, achei muito bom, bem realista. O que eu mais gostei ali foi o Colin Farrell fazendo o Pinguim. Cara, tá irreconhecível, né? A make dele é foda. Eu, na minha produtora, eu tô desenvolvendo agora, tô fazendo um ateliê de prótese, de caracterização. Você mesmo? Como assim? Eu e a minha mina, a gente tá... Pesquisando material, essas paradas? Cara, a gente já tá adiantadíssimo, tão fazendo um velho agora, tá impressionante. A gente tá usando o material de última geração. Pô, depois me manda umas fotos pra mim. Aliás, quem quiser aí, caracterização, ficar vovô, ou ter um nariz diferente, caracterizações diferentes mesmo. O cara te manda o desenho, a imagem, você consegue reproduzir? A gente faz, lógico. Vou pegar você, por exemplo, vamos fazer uma coisa com você, vamos lá, gastar um dia tirando o molde. Tem que tirar o molde, tudo. Mas você tá fazendo um velhão? Um velho? Tô fazendo um velhão. Um personagem? Um personagem novo. Mas e a lancidade da boca, como que é? Ele é colado aqui? É todo fechado? Todo fechado, só que, cara, o silicone é impressionante. Você tem isso aqui. É? Você tem isso. Eu vou mostrar pro seu vídeo. É impressionante, cara. A dobra aqui também. Impressionante, impressionante. Aí você disfarça com bigode, com peso. Você se transforma. Porque essa é a minha arte, né? Minha arte é se transformar em outra pessoa. Por isso até eu percebo, assim, algumas pessoas sendo resistentes com relação a você mudar de gênero ou mudar de raça pra se transformar em outra pessoa. Mas, cara, qual a graça? Qual a graça minha se eu só puder fazer um papel de um hétero, branco, classe média? Porra, cadê o desafio do artista, do ator de se transformar, de viver outra pessoa, experienciar outra pessoa? Cara, isso é... Mas você... Porque eu já ouvi isso de gente que faz personagem. Talvez o Chico Anísio tenha falado, eu não sei, mas que ele precisava estar com a roupa pra fazer o personagem. Sem a roupa ele não conseguia. Sim. Tem isso também? Tem. Mary Help, por exemplo, com a roupa você já entra no personagem. Já começa a falar assim. É, já colocou. Já, não consegue sair, não consegue sair. E, por exemplo, esse vovô que eu tô desenvolvendo, eu não sabia como ele falava. Aí, antes de ontem que a gente fez a primeira experimentação, que a gente colocou as prós e tal, pronto, já achei ele. Já achei o jeito de falar, já achei os 3G, já sei. Ficou legal, a gente até registrou. Ele fala um pouco assim. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Quem eu sou? Quem sou eu? E, mãe, você já começa a pensar também na característica, tipo, se o cara é mal-humorado, se ele é alegre, se eu não quero. Isso vem. Isso vem. O meu grande desafio é o que ele vai falar, qual a mensagem. Porque é mais do que fazer humor, eu acho que é você dar uma cutucada em alguma coisa, dar uma mensagem, sabe? Qual a sua contribuição? Qual a sua contribuição para o que você está fazendo? Entendi. Qual a sua mensagem? Tem muita gente por aí que, infelizmente, não tem condição de tocar a vida sozinho. Por isso que se encontra, pra caralho, graças a Deus existem as igrejas, as instituições. O cara é um loucão, vira um evangélico, se salva, prospera, tem família, filhos, galera do mundo. Tem gente no trampo que acontece. Então, tem muita gente que está perdidaça e tal. Então, cabe a nós, cabe a pastores, cabe a muita gente aí, pessoas que têm essa capacidade de poder direcionar, falar alguma coisa. Gente, não vamos roubar, causa e efeito, tudo que você faz volta. Então, vamos ser gentil com as pessoas em sua volta, você vai ver. De repente, tem gente sendo gentil com você. Por quê? Porque pegou. Então, e o humor é a forma mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas. A pessoa está rindo, está achando engraçado. E depois ela fala, caramba, cara, faz sentido o que aquela pessoa falou, né? Exato. O humor é uma vaselina. É que nem o Jackson Favio, por exemplo. Ele fala várias coisas aí que é a real mesmo, né, cara? É na piada, mas, pô... Sim, os caras saem do show assim, pô, a verdade, vou deixar assim, cão, daí lá um pouco os caras. Eu fecho os caras, às vezes, sem pensar e não sei o quê. É, cara, pô, eu não tinha pensado nisso, velho. A gente, a Grace Janucas me falou... Teve aqui também. Diga, é, dê o seu recado. Ela tem a voz. Ela tem. Tu não precisa disso, amor. Não imite. É? Crie. Um dia vão te imitar. Ela falou isso pra mim um dia. O que ela falava da mensagem? Que tem que ter... Ela pensava isso também? Sim, sim. Porque quando eu entrei na terçana, eu, cara, eu tenho alma de palhaço. Quero fazer rir, quero divertir, tal, tal, tal. Tudo pela risada. Tudo pela risada. E ela me disse isso, tipo, dê o seu recado, dê uma mensagem. Não faça simplesmente rir. Não perca a oportunidade. Se tem uma galera prestando atenção em você, dando risada com você, eles estão abertos pra receber o que você tem pra oferecer, entendeu? E aí vem, qual a sua contribuição? Pô, vamos dar um recado. Eu brinco no meu show. Vamos amar essas pessoas que jogam bituca de cigarro pra fora da janela. Eu falava, pá, ame esse cérebro maninho que não entendeu ainda que a bituca chega no chão, que a bituca polui. Então vamos dar muito amor pra ele. Vamos juntar o máximo de bituca que a gente conseguir enfiar no cu dele. Com muito amor. A galera vida. Caralho, você faz uma volta, né? Tipo, você joga pra amar o cara mais filho da mulher. Termino com 100 bituca no cu desse filho da puta que joga bituca de cigarro pra fora da janela do cara. Eu nunca entendi isso, velho. O cara, na moral aqui, né? Pá! É, tipo, não é lixo. Vai transformar em... Foda-se. Em purpurina aquilo. Cara, o cara não entende que aquilo vai pra qualquer lugar. Onde a gente anda pela rua tem bituca no chão. Então eu sinto a necessidade de mandar essa, entendeu? Talvez dois, três caras ali naquele dia não joguem mais. É. Ou a menina que tá rindo e o cara faz, vai zoar ele. Fala, pô, vai jogar bituca, vou colocar no seu cu, não sei o que. Exato, cara. Porra! Então... Mas, por exemplo, do velho, então, você vai ter que achar essa mensagem ainda, né? Vou achar. Eu não sei ainda o que ele é. O que ele é? Já pensei. Ele é um zelador de prédio. Porque é legal também a gente escolher pessoas que se identificam. Todo mundo encontra aquela pessoa. É. Porque aí vai... Então, pô, quantas coisas a gente não tem de porteiro, de prédio, de zelador? Dos caras que não entendem o nome. Você vai... Quem chegou... A dona Zé... Os dias chegou Zeus na minha casa. E era o quê? Era o meu irmão Denis. O Zeus? É, eu falei, pô, não sabia que Zeus vinha e pegava o elevador. Sem querer ser... Aqui ele vinha acima, né, cara? Aqui os caras anunciam a página, a portaria chegou, tal pessoa, você fala, quem? Aí você vai entender o... É, os caras entendem. Marco Lu, que é o Marcelúcio, né? Marcelúcio, né? É, que nem o Jacquin, Jacquin, é, putz. Nossa, gente, fudeu, é. É muito bom, cara. Então, tem que achar, as pessoas que se identificam com o dia a dia, tal. E hoje em dia tá assim também, né? A internet, eu percebo no Instagram. Que foi onde eu achei um formato, coisa de um ano e meio atrás, pra cá. Eu achei um formato de Reels que vem performando muito bem. Que é o quê? Que é aqueles 10, 15 segundos, uma única piada e pronto. A galera não quer mais fazer... É. Tá vendo uma hora inteira, uma hora e meia. Ela quer pegar e compartilhar já. Olha, veja isso. São... Os recortes estão sendo mais vistos do que uma parada inteira. É. Que louco. Você pode... Você deve reparar que no... Você deve tirar o Aspílula e jogar no... É onde a galera... O Paquito faz isso aí. Faz mal, mas faz. É. Bem mal, eu diria. Hoje aqui tem um modo de pílula aqui pra você colocar. É verdade. Né? Tem, porra. E manda pra mim que eu apoio também. É. Mas você pega... As pílulas, você pega o trecho maior e você vai picotando ou você já faz só aquela partezinha? Eu... Eu... As intérpretes. Eu tô fazendo o meu show agora. Agora eu tô fazendo trechos do show. Ah, tá. Então, antes do show, eu tenho o cara que cria junto comigo os textos, que é o Felipe Rocha, o Guilherme Rocha. Tá, Felipe. É o Guilherme Rocha. Então, ele chega antes do show. Tipo, hoje tem show. Tá. Lá no Eldorado. Ele pega... Ó, papai, tem essas duas, três piadinhas aqui que... Faz elas pra gente hoje. Aí eu já sei onde tá a câmera. Então, nessa hora eu faço um formato curto já pensando no recorte. Puta, fantástico isso, cara. E vem funcionando pra caralho. E pro TikTok também, né? É a mesma coisinha que vai pro TikTok também. E TikTok também. É. Aí eu tenho uma equipe, né? Que eu não consigo ficar fazendo tudo sozinho. Ah, não, cara. Muita coisa, velho. Não dá. TikTok eu não deixo em casa, porque eu tenho filhas, né? Tenho uma filha de nove, uma de onze. E o TikTok é difícil você poder... Você peneirar. Tem muito funk com as letras muito... Salientes. Eu nem vejo o TikTok, na verdade. O Paquito que coloca uns trechinhos lá no TikTok. Você dá uma... Cara, eu não. Até porque, por causa do algoritmo... Sei. O que aconteceu? Teve, sei lá, umas duas ou três vezes que eu entrei, que apareceu um vídeo de um cara, tipo, mostrando as compras da Amazon, assim. E agora, sempre que eu entro no TikTok, só tem esse cara. Então, mesmo que eu quisesse ver alguma coisa, se eu rolasse pra baixo, só aparece o vídeo dele. Entendi. Porra, que estranho. É, o algoritmo te dá cada vez mais do que você já... Você acha que eu amo esses produtos aleatórios da Amazon agora? Não, a gota d'água, a gota d'água... Foi um dia que minhas filhas vieram falar, Papai, é... A gente... Não, é... Elas pesquisaram pra que servia a bala de... A bala house preta. Ah! Porque no TikTok apareceu um motherfucker lá falando, não pesquisem pra que serve bala de house preta. Ou seja... Pô, na mesma hora, minhas filhas pesquisaram e... Vieram com perguntas, boquete, o caralho, né? Pua! E aí... Porque não tem esse filtro no TikTok, né? Não tem, bro, é funk, dancinha, essas coisas aí... E é uma... Vai muito pra sensualização do corpo. É, não tá na hora, né, cara? Eu acho que são momentos assim, às vezes eu me deparo com perguntas das minhas filhas. Minha filha é de 9 anos. Papai, quando que eu vou poder namorar? Aí eu, filha, quando eu falei assim, você sente hoje em dia a vontade de ficar beijando a boca de alguém durante um minuto, assim, ficar beijando, beijando, ela fala, ah, não, pai. Então, ainda não tá na hora. O seu corpo, na hora certa, que é normalmente na adolescência, vai fabricar uns hormônios e tal, que você vai entender... Pô, você soube explicar muito bem, cara. A hora, e aí, nessa hora, é que você vai escolher se você vai querer beijar uma boca de menino ou de menina. Então, não precisa pensar nisso agora, não é a hora ainda. E ela pensou porque essa pergunta aconteceu em alguma coisa que ela viu, né? É, ela vê a Isa, que é mais velha de 11, que já tá com crush, já tá com um menininho que é tipo namorado, já pediu ela em namoro e tal. Então, eles já... Ela não entende por que ela não... E ela tem 9 ainda, ela quis saber quando que ela vai poder namorar. Olha só, cara. Então, a gente tem que ter esse tato à mão, né? Porque a educação agora é outra, né? Eu educo minhas filhas. Eu gostaria que os pais de menino educassem os meninos de uma forma com que eu não precise educar as minhas filhas pra se defenderem deles. É, tem isso também, né? Porque a gente foi criado numa criação machista. E de... Uma referência nada a ver, né, bro? Vai pra cima e quanto mais melhor e não sei o quê. É, quantidade, os caras... E eu nunca me identifiquei tanto assim com esse jeito do meu pai, né? Meu pai teve mais essa levada machista e tal. E eu era mais colado na minha mãe. Mas, cara, isso a gente viveu dessa forma, né? Você tem duas meninas? Tenho duas meninas. Eu tenho um menino, então. Tá com 5 anos aí, cara. Nossa, quando eu começo a perguntar essas coisas, quando eu vou namorar essas... Cara, que putz... Eu tenho que me preparar pra essas perguntas. Não pintou nenhuma pergunta difícil ainda. Tudo pergunta fácil. Por que que o sol é azul? É. É fácil. Você fala qualquer merda, né? Por que que o sol é quente, sabe? Ah, mas essa da boquete é foda, né? Então, o que que é boquete, pai? Porra! É, foda, né? Não, mas hoje, com 5 anos, eu vou desconversar, né? Não tem nem o que... Sim. Né? Deixar mais pra frente, né? É. É, boquete é uma boca torta, é a caçapa da sinuca. A caçapa da sinuca é boquete. Eu passei na minha mulher e falei, hoje tem. Ele falou, hoje tem o quê, pai? Falei, hoje tem filme. Eu e a mamãe vão assistir o filme e tal. Falei, eu também quero assistir. Falei, você não pode assistir. Então é engraçado, né? Porque não tem malícia nenhuma ainda. Mas quando eu começar a ver... E ele vê uns... Ele tem os joguinhos lá no negócio, depois de repente cai no TikTok, não sei qual que é. Tem link, às vezes, de joguinho, alguma coisa que vai pro TikTok, cara. Daqui a pouco tá tocando umas paradas lá. É mó perigoso essas paradas, cara. É, cara, a gente tem que ver bem. Porque você não tem como proibir. Não tem como. Tá tudo lá no tablet. Você tem que conversar e ver o que... Toda hora ver o que tá vendo mesmo, né? Imagina, 5 anos. Exato, tem que ficar de olho. Aí depois tem medo de dormir, porque vê coisa de sangue ou de terror que não pode ver ainda. É, minhas filhas viram nos Stranger Things. Caralho, eu fiquei com medo. Pai, eu tô com medo. Eu também. Eu também, filha. Vamos mudar pra She-Hulk, pelo amor de Deus. Que é mais legal. Cara, tem umas coisas muito pesadas pra... E Stranger Things, eu acho que é... Censura 14, deve ser. É, acho que é 14. Nem é tanto. Não. Mas filme de medo, eu não vejo. Aqueles experiências paranormais. Nem. Porra. Você dormindo, um espírito puxa você pelo pé que você cai da cama. Ah, papá. Imagina se isso acontece. Imagina, saiu da minha casa, cara. Meu Deus, eu prefiro morrer pra eu virar o fantasma. Porque aí não vão me encher os... Não vão mais... Mas se você tivesse uma casa amassombrada, você não saía da casa? A galera não sai. Fica insistindo. É, esse filme de terror é foda, né? O cara recebe de herança uma cabana no meio da floresta. Uma cabana velha. E ele vai morar lá. É. Fala, não, brother, deixa lá. E começa os barulhos à noite, falando, não, é a cabana que é velha. É. Ele vai dormir sem luz. Ouve um barulho lá embaixo, o que ele faz? Desce. Vai lá ver. Vai com uma vela na mão. Porra, pega uma vassoura, qualquer coisa. Vai fazer o quê? Parabéns. Vai fazer o quê? Com o fantasma, cara? E o legal é que se é uma turma, ele se divide. Não vai uma galera assim. É, vamos dividir. É bom pau no fantasma. Você vai pra lá, eu vou pra cá. É tudo que o fantasma quer, cara. Pegar um sozinho, né? Vai pegando um por um. Ah, dá licença. É mais fácil. É que também aí acaba o filme. É, acaba o filme rapidão. A pessoa fala, não aceita essa casa. Acabou o filme. Pronto, pronto. Casa mal sobrada. Primeiro assim, vamos morar nessa casa. Primeiro quadro que mexeu, vamos embora. Acabou o filme. Acabou o filme. Pega as coisas, vai embora. Eu deixava até o carregador de celular no meio do andar. Não tinha nem tempo de pegar a parada. Porra. E é gostoso dar susto, né? Como assim, dar susto? Dar susto, assustar alguém. É gostoso dar susto, mas levar susto é foda. É, então, mas eu aconselho você que tá em casa. Meu filho, acho que com quatro anos eu fui dar susto. Achei que já tava preparado pra isso. O moleque começou a chorar. Ele não entendia o que era um susto. Ele não sabia assim. Eu não preparei ele. Filho, existe uma coisa que... Como foi o susto? Eu fiquei atrás do sofá. Ele tava assistindo o Baby Shark. Quando acabou a musiquinha, eu pulei e fiz pá. Ele chorou e começou a soluçar. Teve febre. E minha mulher ficou brava comigo. Eu falei, eu tô preparando ele pra vida, cara. Você deu um trauma nele. Exato. Ele vai lembrar que quando ele tiver 30 anos, talvez, ele fale pro terapeuta que eu dei um susto nele aos quatro anos, cara. Não é? Ele vai nunca mais conseguir ouvir Baby Shark, cara. Ele vai ouvir Baby Shark e vai ficar paranoico. Vai ficar paranoico, cara. Tipo o Soldado Universal, cara. Os caras vão colocar Baby Shark e ele vai sair matando a galera, cara. Tem uma trava na cabeça dele. Olha que doideira. Mas é isso, cara. Dá susto. Eu não sabia que não podia. Tem que deixar a criança ficar mais velha. Porra, eu tenho um tio meu que é vesgo por causa de susto. Para. Não, isso é papo de... Não existe isso. Meu tio é vesgo. E ele conta que foi por causa de um susto. Ah, para. O irmão dele escondeu embaixo da cama dele e fez... Imitou porco assim embaixo da cama. E o meu tio tinha medo de porco. Aí ele diz a lenda que ele ficou vesgo. Cara, será que é possível isso? Parece aquelas histórias de mó, né? Ah, se você fizer careta na frente do espelho, você fica com a cara torta, né? Passar por cima da sua perna, ela fica menor. Não lembra disso? Não, isso de passar em cima de você, você não cresce mais. É. E... Toma... Qualquer... Embaixo de escada eu não passo, por exemplo. Não? Nem fuder. Não, isso eu não tenho problema. Não passo, não passo. Gato preto também não tem problema. Do avô, tá no quarteirão. Do avô, do avô. Embaixo de escada é o que eu escolhi. Para. Gato preto, tudo bem. Então, você tem que escolher uma também. É. É. Escada, você não passa? Não passa embaixo da escada. E se tiver que passar? Não passo. Tira a escada, pô. Boa volta no quarteirão, mas não passo. O negócio de acordar e colocar o pé direito no chão, você tem essas paradas assim? Ah, dessas coisas não tem, porque eu sou canhoto, eu nunca sei qual é o certo. Entrar no campo, quando você vai jogar bola, você tem uma coisa de fazer sinal da cruz ou colocar o pé preto? Tem. De fazer assim. É. Nem sou tão católico assim. É só pelo... A gente tinha... Fizem a criação, né? É. Fui batizado, primeira comunhão, toda hora você... É. Já acostuma, né? Total. Nem sabe o que fala, né? Em nome do pai, do filho e do espírito. Ah, tá. Você não fez nenhum personagem assim mais religioso, né? Não é. Você veio aí, né? Uma coisa mais... Cara, é puxado, né? Você brincar. Eu lembro que eu tava no Instagram... Ah, o pessoal não... É difícil fazer piada misturada com religião. Um dia, no Twitter, eu recebi uma bronca da galera evangélica, porque tinha uma menininha que falou assim, ó... Agora eu vou tomar banho, porque de tarde eu vou pra casa do senhor. Ela tweetou. Aí eu dei um RT nela e mandei, pô, ela namora um cara mais velho. Pronto. Brother! Meu Deus! A galera... A galera pegou ar. A banca inteira veio pra cima, Bruno. Não podia brincar com isso. A casa do senhor. Ah, o véio da lancha. Pode ser o véio da lancha. E outro também foi com o padre Marcelo. Padre... Fábio. Padre Fábio de... É um padre bonitão, roupa justa, malhadão e tal. E eu de Mary Help, no Altas Horas. Ai, padre, porque você é lindo, você é todo malhadinho. Quando você passou, eu não resisti, eu olhei pra sua retaguarda e não foi só eu, não. O corredor inteiro ficou limindinho, não sei o quê, essa calça apertada e tal. Fiquei desmantando ele assim, né? Aí ele, Mary Help, você precisa ir mais à igreja. Vamos, padre, com você vamos. Vamos, eu vou pra onde você quiser. A gente toma um sangue de Jesus. Nossa! Eu mandei essa. Aí pronto, já veio. Não pode brincar com o nome de Jesus, que não sei o quê. A mão de Deus vai pesar sobre você. Eu também escutei umas coisas dessas. Mas, cara, se for ver, eu tô incluindo Jesus numa piada, numa brincadeira, sabe? E eu vou te falar, cara. Eu não tô de forma alguma... Eu acredito em Jesus. Eu também. Um dos caras mais incríveis que passou pela crosta terrestre. Quer saber? Foi Jesus. Quer saber? Eu acho que ele era bem-humorado pra caramba. Eu não consigo imaginar Jesus serião, velho. Não, ele era zoeirinha. Zoeira, cara. Traz água aí, eu vou fazer vinho. Pô, galera, vamos... Sabe? Ai, tu não... Cara, ele não era um cara de... Tá, isso aqui. Que saco, cara. Não, ele era popular, né? Total, cara. Ele mandava bem. E eu acho que as pessoas também... Cara, não tem que ter essa pira de vou defender Deus, cara. Não precisa defender Deus. Não pode mesmo. É, não pode colocar um... Cara, a gente tá fazendo uma piada respeitosa, né? Nada profanando, né? Exato. Tô brincando e incluindo ainda o assunto, né? Tem que ser... Tem uma galera muito... Radical, né? Radical. O radicalismo estraga, né? Por isso tem homem-bomba, né? Por causa da galera tão radical que acredita que... Explodindo vai ter 70 e não sei quantas virgens no céu e é isso. O que também não faz sentido, né? Ter tanta virgem no céu, assim. Nem tem na Terra. Como vai ter no céu? Exato. E não é tão legal assim. Não. Você tem que ter um cuidado, né? Tem que explicar tudo, ensinar. Fazer um sexo a primeira vez com a mulher. Não é... E com 70? Então. É, não vale a pena. Se explodir por isso. É, vi... Às vezes nem era isso que eles estavam querendo ensinar, né? É. Mas o... Não, mas não é mesmo. Quem é um professor de... De homem-bomba? De homem-bomba. Não tem. Não tem. Vou ensinar uma vez só, hein? Vamos lá. Aula prática. Bum! Tem aquela piada, né? Que os caras falam. Por que o kamikaze usa capacete, né, velho? É! Porra! Pode crer. Tem umas coisas que não dava ideia dele, né? O cara pergunta assim... Pô, mas eu tinha uma dúvida. Já foi. É! Vou ensinar aqui. Tem uma dúvida. Ah! Porra! Vou desesperar o outro professor agora. Bom, mas a Monja Cunha... Ela explicou por que o kamikaze tem capacete. Ah, e a Monja Cunha veio aqui. Por que ela falou mesmo? Porque é para ele não ser baleado antes de atingir o alvo. Ah, porque ele tem um objetivo para ele não morrer antes de atingir o alvo. Ah, faz sentido. A Monja falou isso, né? A Monja. Os caras perguntaram para a Monja o que ela achava de sexo. Sabe o que ela falou? É bom demais. É gostoso. É gostoso. Olha lá. Não é legal, cara? Ah, cara, não dá para entender. É uma coisa muito gostosa. Não dá para entender alguma religião que proíbe as pessoas de fazerem isso, né? A igreja católica proíbe os padres por conta de herança, por causa de grana, por causa de posse, né? Porque se um padre tivesse filhos, as terras não iam ficar para a igreja. A gente perguntou isso para o padre. A terra ia passar para... E eles falaram que teve uma época que podia casar. Depois de um tempo é que não pôde, entendeu? Não é uma coisa desde sempre, né? É, então, é umas coisas nada a ver. E nem está na Bíblia, né? Que não pode casar, né? O Paulo fala que ele acha que, né? Para ele, a opinião... Mas não é uma... Foi uma opção pessoal dele, inclusive. É uma opção dele, né? Eu acho que... O ser humano, às vezes, é complicado, né? Outro dia eu vi um gramadão, assim, tinha uma plaquinha no meio. Não pise na grama. Quem pôs ela lá? Exato! O cara foi flutuando até lá. Passou na tirolesa. E jogou. Passou na tirolesa. Entendeu? O cara já descumpriu. Ele mesmo... Ele mesmo não seguiu a... É. Tem várias coisas que não fazem sentido, né? Muita coisa no mundo. E rede social, você sofre muito hate? Você falou assim... É tranquilo, né? Cara, eu não sofro muito hater. Não, mas com essas coisas de personagem. Com essas coisas de personagem também, tranquilo. O pessoal leva na boa. Leva muito na boa. Acho que eles entendem, né? E também a minha levada é leve. É de mensagem. É do bem, né? Eu não ofendo ninguém. Eu também não gosto de me politicar. Porque eu acredito que a minha missão é maior que isso. É além disso. Não, nem entra nessa. Eu quero alcançar todos, todas as pessoas. Se você escolhe um lado, você já está tirando outro lado para se divertir, né? É, e está nesse negócio do ódio, né, brother? O ódio, assim, ó. Tipo, estão polarizando tudo. É, e aí metade do país está odiando o cara que está lá. Aí, se for o outro, vai ter sempre uma metade odiando quem está lá. Mas não é só odiando quem está lá. Odiando quem votou naquela pessoa que está lá. Então, pô, para que você vai falar? É, rachando até família e tudo. Antigamente, tudo bem, a gente, eu nem... Para mim, não era importante saber em quem você vai votar, em quem você vai votar. Nunca foi, nunca foi. E agora parece que é um divisor de água. O time nunca dividiu assim, religião nunca dividiu assim. Agora a política está dividindo, cara. E a galera fica perguntando para a gente, né? Mas vota é secreto, caralho. Não, eu nem sei, cara. Tanto faz para mim. A gente está em outra, né, cara? É, sempre se vai falar de política, o buraco é mais embaixo. É. O buraco é mais embaixo. Está acontecendo coisas muito lá, mais do que a gente não consegue... Não, os caras estão almoçando junto, os caras brigando e os políticos almoçando junto depois. Tirando amigos secretos. É, tirando amigos secretos. E a gente achando que eles... Ah, os caras lá estão putos lá. Você viu que eles falaram de você? É assim, cara. É assim. É assim. Mas o que eu estava falando é assim, por exemplo. Você faz o Jackson 5, que é motoboy. Tem alguém que se ofende? Ah, motoboy não é assim, está tirando barato. Não, os caras levam, entendem o lance. Não, leva numa boa. Porque eu não estou fazendo... Eu não estou representando o motoboy, os motoboys. Não corta a voz. Eu estou fazendo um cara que é motoboy. É um personagem. Por exemplo, o Mustafari, não sei o quê. Eu falo que eu sou preguiçoso, mas eu não estou dizendo que todo baiano é preguiçoso. Eu estou dizendo eu, Mustafari, sou preguiçoso. Então, eu me aproprio das características como se eu fosse uma pessoa real. Eu acho que... Porque se generalizar, aí não dá, né? Eu já recebi já uma mensagem. Uma menina falou, meu marido é motoboy e ele não fala errado. Nem tem o dente torto. Ué? Eu falo, parabéns. Ele não é o Jackson 5. Ele escolheu bem. Escolheu bem, né? Escolheu. Escolheu a seu gosto, do seu marido. Mas existe presidente com o dente torto. Existem pessoas que têm o dente torto. Tem pessoas que falam erradas. Tem político com o olho torto. Tem tudo. Tem político que fala errado. É, político que fala errado. Tem tudo. Tem de tudo. Médicos. Então, cara... Você acha que os seus personagens são fases? Porque tem um que está mais em evidência, depois outro. Eu lembro quando estourou o Mustafari, com o negócio do cachorro lá e tal. E hoje em dia, qual que é o que está mais bombando? Ou não tem essa? Cara, o Musta faz um barulho maior. É? Ainda? Ainda, ainda. E o Jackson vem logo atrás. O Jackson, ele é mais antigo, né? Eu fiquei 10 anos na Rádio Mix e tal. Então, o Jackson é mais antigo. Eu, o taxista. Silas, simplesmente. Cara, esse foi o primeiro que eu vi seu lá no Terça Insana. Ele é bom também. Qualquer do cachorrinho lá. O Wilson. Ah, é legal porque... Esse é mais antigo, né? Tem galera que gosta mais do Silas. Tem galera que gosta mais da Mary Help. Tem galera que gosta mais do Ed Nair. É muito legal. Cada personagem tem um fã-clube, assim, pode-se dizer, sabe? Ed Nair, o... Você está com quantos personagens? O Jackson 5, o Musta, o Silas. Tem o Betoneira, o Silver. O Charles Charlaton. Qual que é o Charles Charlaton? É o Marrico. É o Marro? Você não conhece? Não conheço. Me cago na lente. Me vou acelerar na maca. Agora vai dar risada. Bom, dá risada. Dá risada. Isso, mulher. E o visual dele? Tem cabanhaquinho? Ele é meio um Gugu liberado, assim. Ah, é? Loirinho, assim. Todo ciagem. Você criou o Maurício Dolem, sabe? Ele é o que abre o show do Todos por Um. Ah, é? E eu faço mágicas reais. Para, você aprendeu a fazer mágica. Eu entrei, tirei um certificado de mágico para poder ir nessas feiras de mágica para comprar a mágica. Você compra? Como que é? Você escolhe, eu quero essa mágica, assim? E você vai numa feira que eles vendem mágica. Os caras que... E aquela mágica é sua e você pode transformar essa mágica? Caramba, você compra uma mágica? Você compra uma mágica. Ah, eu quero a mágica de levitar uma mesa. Aí vem o equipamento junto para fazer aquela mágica. Você compra a mágica, você compra tudo. Quanto é uma mágica? Ou depende? Depende, depende a mágica. Tem mágica cara para caraca. Tem. Caramba, eu quero essa de levitar aí, velho. É legal, né? Cortar a pessoa em dois, né? É, tem tudo isso. Mas você faz mágica mais de baralho? O que você faz? Não, eu faço... Eu levito uma mesa. Sério? Eu sou trancado dentro de uma caixa e apareço... Fora dela? Fora da caixa, em outro lugar. Caralho. Não passa de mágica. Tem uma caixa de uma caixa... Uma mágica de uma caixa em que as pessoas escrevem os nomes e tal. E de repente... Você comprou isso daí, mano? Sim, cara. Mas você também tem que treinar para fazer ela. Sim, o... Quem te treinou? Como chama? Cara, o Hugo. O Hugo é um mágico poderoso. Ele faz muita coisa agora empresarial e tal. De evento. Que ele misturou mágica com incentivo. Sim. E deu super certo, assim. E ele é muito fera. Ele já fez sumir um helicóptero, mano. Cara. É legal, né? E ele que te treinou? Ele que te deu. Ele que me treinou. E o que ele falou? Você está fazendo bem já? Sim. A galera... Pô, cara... Tem que ver o show no dia 16 de outubro. Vai ter lá no Toca Marinha nesse show. Então começa com mágica, mano. Começa com o Charles Charlotton. O maior mágico de todo o planeta, do universo. Tem assistente? Não, não. Tem. 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 Tem assistente. Para fazer a mágica da caixa lá entera. Bom! Charles Charlotton. Uma pessoa viva. Hã? Ele pergunta uma pessoa muerta ou viva. Ah, viva. Viva é viva. É. Que o argentino não fala ruim, né? Da outra Copa você fez... Tinha um personagem fazer umas coisas para a Copa, não tinha? Tinha o Esquerdinha. É. Que é um personagem de cor preta. Que eu parei de fazer ele. Ah, deu problema? Não deu, cara. Não deu problema. Eu vi que deu problema com o Paulo Gustavo. E aí eu falei... Putz, eu vou dar uma segurada. Ah, entendi. Então talvez eu não faça. Mas é uma dúvida minha, uma questão. Porque eu não estou... Não é blackface. Não é blackface. A galera não entende que blackface era uma coisa para diminuir. Uma raça, numa específica. Quando você vai fazer um personagem, é uma homenagem, é outra coisa. É um trabalho artístico, né? É eu poder me transformar em outra pessoa. Não importa a raça, o credo, o estilo que ela seja. Pode ser um alienígena, pode ser uma criança, pode ser um velho. Pode ser um japonês, pode ser um... Exato, exato. Mas para essa Copa você vai fazer alguma coisa? Algum personagem? Não tenho ainda nada pensado, mas é bom. Tem que fazer, tem que fazer. E é final do ano aí, cara. Exato, tem que fazer. Pô, eu lembro disso aí mesmo. Fala, Lenis. E aí? Ó, é o seguinte. O pessoal já mandou umas perguntas aqui. Ó, o William Rocha, ele está perguntando se você leva partes de você para o personagem. E aí, se na hora de você escrever o texto, se você cria com a cabeça do personagem? Sim, eu acho que todos os personagens têm... É uma expansão minha para alguma direção. Tipo assim, o motoboy é o meu lado maloqueirão. É eu maloqueiro sem a minha timidez. O Ciro é simplesmente, é eu mais galanteador sem a minha timidez. Entendi. A Mary Help é o meu lado mulher. Sim, é a minha timidez. O Mustafari é o meu lado raasta. Então, eu acredito que... Porque eu, na real, eu, Marcos, sou tímido. Já tinha tudo isso dentro de você, você acha? Já. Eu acho que sim. Mas também eu vejo a minha capacidade de mudar de voz, alteração, entonação, corpo físico. Eu vejo o que faz sentido, o que eu consigo, para onde eu vou. Porque tem que estar também confortável, né? É difícil fazer. Tem um personagem que é o Eloy, que ele é um emo. Que ele fala assim, sabe? Meio no falsete. Igual a... Pablo Vittar. Pablo Vittar, tá. Esse é mais difícil. E é mais difícil, porque você não tem tanta entonação. Não dá mais para falar muito alto, olha. A voz dá uma falhada, tudo. Então, você ficar 10 minutos falando assim, é um saco, entendeu? Entendi. A Mary Help também, porque eu tenho a voz grave. E a Mary Help, ela é assim, né? Ela é fina. Ela não sei o quê, né? Então, eu tenho que botar um tom mais alto. Sim. E é foda, a gente tem que cuidar da voz. Tem que fazer aquecimento, desaquecimento. Tem que cuidar. Peguei dicas de um grande mestre. A vida põe uns mestres na nossa frente, né? Chororó, um dia eu ouvi ele falando. Companheiro, tudo bem? Olha, companheiro. Você trabalha com voz. Você quer ter uma voz duradoura. Depois do show, toma uma sopinha e vai dormir. É. É o que ele faz. Você vê... Pô, você vê como ele tá hoje em dia. A voz do cara tá igual, o Chororó. O Edson Cordeiro. Tá ligado, Edson Cordeiro? Sim, esse dia, né? Ele falou, cara, que ele leva muito a sério esse cuidado com a voz. Mas por que, cara, ele falou assim, que acha um absurdo um cara entrar antes num espetáculo e não aquecer a voz, por exemplo. Não tem como. Ou achar que vai aquecer com o whisky, né? É, exatamente. Ele falou isso mesmo, de beber. Não, e ele falou isso não só pra cantar, mas pra atuar, criar ator também. Pra atuar. É um respeito que você tem que ter com a sua forma de ganhar dinheiro, né? Exatamente, eu faço isso. E eu fiz isso também nos produtores, que eu fui convidado a fazer os produtores com o Miguel Falabera e tal. E eu aprendi a cantar, pra fazer um musical. A versão do Mel Brooks lá. Da Broadway. Cara, e eu não vi isso, velho? Faz uns 3, 4 anos. Foi demais, cara. E aí, cara? Ficou 8 meses em cadastro. Andar pra lá e pra cá, cantar. Puta, é um... Muito legal. Puta, desafio, né? Mas você cantava já? Você era afinado? Mandei bem, cara. É mesmo? Eu aprendi pra esse projeto. Você teve tempo assim pra... 4 meses, aula todos os dias. 4 horas de aula por dia. Porque é um músculo, você consegue, Bruno. É mesmo? Você treinar, fazer as coisas aquecer. A respiração. Você chega lá. Saber usar a caixa acústica. Saber usar respiração, diafragma. Pra onde vai. Se você deixar a tensão aqui, você fica rouco. Então a tensão é mais pra baixo. Às vezes você tá cantando. Você dá aquela prendidinha de toba pra ganhar mais 3, 4 segundos. Entido. Pô, você usa tudo. Toba também. Você usa o vento que ia sair do cu. Você joga pra cima pra cantar mais um pouco. Tem várias... Mas chegou a ficar mal de voz alguma vez nesse espetáculo? Não. Sério? Não, porque eu fiz certinho. Eu não ia pra balada depois. A minha Fono tava contando uma história de uma atriz muito boa, famosa. Que ela tava perdendo a voz. E ela tava preocupada. Ela não via onde ela tava perdendo a voz. E a Fono acompanhou ela num dia de peça. Então pegou ela em casa, acompanhou ela. Ela assistiu a peça. Viu onde ela forçava, onde ela não forçava e tal. Depois da peça, o que acontece? Normalmente a trupe vai jantar em algum restaurante e tal, não sei o que. Era aí que ela tava perdendo a voz no jantar. Porque ela falava pra caramba? Porque o jantar era aquela mesa. Dez pessoas bebendo, falando alto. Falando pro cara lá, pro cara de lá. Várias pessoas falando, não sei o que. E eu já reparei isso. É mesmo? Não era na peça então? Era depois. Era depois. Que ela tava totalmente tranquila. Não tava mais prestando atenção. Hã? Eu faço o meu show, por exemplo. E de vez em quando eu vou na Sweet Secret. Que é um bar de um brother meu. Que é legal pra caralho. Mas o som é um pouco alto. Então, pra gente conversar lá dentro. Cara, outro dia eu saí de lá. E eu tava com a minha mina. Eu falei na altura que eu tava falando lá dentro. Falei, mano, olha a altura. E aí, beleza? A galera fala assim mesmo, cara. Hã? É! Eu fui lá! O cara fala assim. Fica... Pô, você fica uma hora falando assim. Duas horas. Detona. Já era a voz, né? Tu tem que prestar atenção em tudo isso, cara. Você vê, pô, os caras muito fera o Zezé de Camargo. Tadinho. O cara tá perdendo a voz. Porque ele é mais da balada. Ele não é regradinho igual o Chodoró. É, eu tava falando com um cara especialista em voz. Que ele até tem um canal grande sobre isso. Sobre voz. Sobre interpretação de música e tal. E ele tava falando do... É o cara do Axl Rose que perdeu e agora voltou. Ele fez uma operação e tá voltando, recuperando, né? Falou que ele mandou bem. Ele veio no Rock in Rio? É, ele teve no Rock in Rio. E aí ele mandou bem. Porque ele tava também e não tava conseguindo mais. Detona. Porque... Pô, e aonde ele canta, né? É. Olha a altura. Fazendo isso todo dia, não sei o que. Ainda bebendo e tendo noitado. O cara detona. Cigarro. A impressão que eu tinha do Guns N' Roses, do Axl Rose, era que ele... Sempre era uma tensão. Parecia que ele não ia terminar a música. Ah, não relaxava. Porque era muito... Já era, Vavá. Já era. Essa música e pau no gato. Vai embora pro vestiário que já não dá mais. Mas o cara foi até... O Lenny tem uma banda aí. Você tem algum cuidado com a voz ou não? Ah, eu faço isso que ele falou. Assim, depois dos shows, não falar. Porque a gente vai comer em algum lugar e tal. E é isso mesmo. E outra coisa que ajuda bastante é você se ouvir quando tá cantando. Às vezes você tá com a banda e aí a banda tá tocando mais alto, você não se ouve. E aí? E aí você começa a querer gritar pra poder cobrir a banda. E aí você fica louco. Então é legal usar o ear que ajuda bastante. Mas no seu espetáculo você tem um retorno bom. Também. Eu peço até às vezes. Às vezes eu percebo que eu tô gritando é porque realmente tô sem retorno. Ah, tá. E a gente vai pegando a manha, né? Com o tempo. E aí eu peço, peço pro Johnny, meu pai. Meu pai é da minha equipe há 15 anos. Que louco, cara. Ele não foi em dois shows. Não, tua irmã trabalha com você, teu pai. Olha que louco. Eu fiz mais de mim que... Tua filha daqui a pouco você já tá colocando pra trabalhar contigo. Minhas filhas vão editar os vídeos. Editar os vídeos. É, porra. Não vejo a hora do meu filho crescer aí pra colocar e trabalhar com o chefe da Isa. É, total. Colocar ela na linha, né? Colocar a Isa na linha. E você consegue fazer duas, três sessões, assim, com a da voz ou detona muito? Eu faço duas. No máximo. Duas no dia, é. Já fez três? Não. Acho que três não dá, né? Cara, dá, mas não precisa, mano. Não tô desesperado. É, porque é a ganância, né? É, porra. Eu até faço assim, ó. Final de semana sim, final de semana não. Como assim? Final de semana sim, final de shows. Você salta? Eu salto, brother. Ah, eu já cumpriu meu apartamento. Então, mas... Já tô... Mas teve uma época... Eu quero aproveitar. Não quero... Não tem essa gana de virar milionário, bilionário. É. Porque eu lembro que teve uma época que eu ia fazer show em tal lugar. Fala, pô, Marco Luque fez aqui sexta, sábado e domingo. Não sei quantas sessões, assim. Duas, duas e uma, sei lá. É, que lá é. Você fez isso pra caramba, mano? Sim, época do CQC. Pô, tá solteiro. Jovem. Pobre. Pobre. É a chance, né? É, qualquer viagem era delícia. Pegar avião, van, hotel. Pô, hotel era o máximo, velho. Qualquer hotel era melhor que a minha casa. É. Agora já... Puta, pegar banco. Porra, agora já é um saco, né? Você pega uns hotelzinhos chumbregues, assim. Ai, saudade da minha caminha. Já fiquei em um hotel em cima de posto, cara. Com latina. Tava lembrando desses dias aí, cara. Tava lembrando um posto, velho. É, infelizmente, assim, cara, a gente não pode reclamar. Tipo, o retorno é muito bom. Cara, eu tenho uma vida que eu nem imaginava que eu teria. Por causa da sua arte, né? Por causa da arte. Mas a gente tem que estar lá fazendo. É, não tem como mandar alguém. Não tem que trabalhar pra caralho. Tem que você ir lá, cara. Não tem jeito. Então, é, a gente... Eu ainda não peguei essa sabedoria do Bruno Galhaço, né? Do quê? De empreender. O cara é sócio aqui, sócio ali. Também não. É dono disso aqui, dono disso aqui. Então, o cara quietinho em casa. É. Tá ganhando dinheiro. Eu, se eu não for fazer meu show, não entra não. Mas você pensa em investir em alguma coisa? Ter alguma coisa assim? Eu já pensei e falei, pô, assim, é uma coisa que eu não faço ideia. Ou abrir uma padaria, por exemplo, sabe? É, porra. Estamparia, um grifo. Eu não sei, não manjo essas coisas. Tem que ser coisa que eu manjo, né? É, até ver uns caras falar comigo, não, você vai ser sócio de um bar com a gente. É. Você vai ter que ir pro bar. Não vou, então. Não quero. Vou ter que ficar indo pro bar toda sexta, quinta, sexta. Não rola pra ver. Não, mamãe, eu tenho filhos. Eu tava pensando, porque o stand-up a gente vai com a roupa do corpo, né? E tal, e vai lá. Quando você vai com personagens, que tamanho que é a produção que você leva, assim? Então, desse show, que é o Todos por Um, que eu vou fazer agora, dia 16 de outubro. Você for viajar com... Eu tenho nove pessoas, eu viajo com nove pessoas. Por que nove? Uma é... Cara, tem duas que me ajudam nas trocas. Tá. Tem o meu pai, que é o produtor geral. E tem também o cara de luz. Ah, você leva. Tem o cara do som e o cara do projetor, cara. Caramba, velho. Tem que ter. Mas esse que eu tô fazendo agora, que é o de... Dilatados, que são dois personagens. Brother, é formato stand-up. É? Vai eu, meu pai e minha mina. E uma malona. Dois quartos, uma malona, já era. Fechou. É mesmo? Ah, tá. Tranquilo. Porque stand-up, tipo, é você uma mochila só e fechou, né? Cara, é muito bom, né? É. O formato, você não tem gasto de produção, né? Exato, exato. E pegou, assim, né? A galera gosta de ver. É um formato gostoso. Porque você dá risada a cada 15 segundos. É. Então é uma coisa divertida. Não é que nem personagem tem uma... Tem uma construção, né? Não é... A risada vem e vai. Agora, stand-up é aquela... É. O que eu faço de personagem é no formato stand-up também. É uma risada tratadora. Mas, às vezes, tem a construção de uma história e tal. Mas é muito gostoso. Agora, você pega, às vezes... Eu entendo até algumas pessoas que olham e falam... Pô, eu não gosto de teatro. Teatro é um saco. Porque a experiência daquele cara... Acho que ele errou, por exemplo. Ele foi ver uma peça chata pra caralho. Porque tem peça chata. Tem. Claro que tem. Tem peça incrível. Tem peça legal. O que ele não sabia que era um tipo de peça e foi outra, né? Ele achou que era... Uma coisa era outra. É importante você ver, cara. Ver direito a peça. Alguém te convida. Pra uma peça. Ver antes. Ler, né? Sobre ela. Ler sobre ela. Pra você ir preparado já. Às vezes você acha que vai rir se chegar lá. É uma peça sobre um velório. É, eu assisti uma peça do Antônio Fagundes... Todo mundo pelado. É. Pode crer. O cara pega e despremeia e fala... Opa! Uma rola na sua cara, assim, logo. É, porra. Eu fui numa dessas e passaram a mão na minha bunda. É? Qual que era? Aquela do... Do André Celso, alguma delas? Alguma deles? Do Zé Celso. É, do Zé Celso. Foi. Os caras se masturbavam. Porra! Eu fui numa dessas e também. A mãozinha na bunda chegou. Até foi leve perto do Zé Celso. Porra! Mas é, toda manifestação de arte tem que ser valorizada, né, cara? Às vezes a gente fica nesses impasses, a gente começa a receber crítica. Mas muita gente não tem noção do quão importante e tão presente é a arte na vida da gente, né, Bruno? Olha pra sua roupa. Pandemia, a galera... A galera se ligou quanto faz falta dessa porra, né, cara? Não é... Imagina essa pandemia sem filme. É? Sem ator. Sem série. Exato. Sem show. Você vai fazer o quê em casa? Jesus. Falando de espetáculo diferentão, você já foi pra Nova York naquele Sleep No More? Porra, velho! Caralho! Que coisa... Essa máscara aqui, ó. Cara! Ah, é! Pode crer, velho! Já falei disso pra você, Alenis. É de um hotel, né? É um hotel... Se encontrou a história. Velhão, cara. Nossa, eu fui acompanhando... Você foi sozinho? Eu fui sozinho, hein? Pô, uma hora uma cena com um nenê na mesa e sangue, os caras... Uma cena da banheira. Na banheira. Tinha várias banheiras, né, lá em cima, né? É demais. Pra quem não tá sabendo o que tá falando, você entra num hotel, velho. É como se fosse se hospedar, os caras te dão entrada, você vai lá, aí te dão uma carta de baralho. E aí você é separado do grupo, né? Tipo, você tá com os brother, mas você... Ou sua mina. É, você entra no elevador e eles vão abrir num andar e jogam as pessoas. É, vem você, você, você aqui e você para. Você vai num andar, só a mulher no outro, cara. Você escolhe um personagem e vai seguindo ele, vai acompanhando ele. Cara, e você pode mexer nas coisas, né? Tipo, você tá numa sala com um monte de papel, não sei o quê. Aí você olha o que ele escreveu e os caras te ignoram, né? Todo mundo com essa máscara. É. Cara, é muito... É uma sensação muito boa, cara. Até quero vir de novo, porque... Você fala, eu quero ver outros atores agora. Você não consegue combinar tudo, né? Ah, pode crer. E aí tem o final. O final, você viu, né? O final do banquete lá, que aí é um final geral. Todo mundo desce e é o mesmo final, assim. Eu achei muito foda. Não conta, né? É. Mas o legal antes, né? A própria espera já é temática, né? Já tá rolando. Rolando um somzão. Um som, um jazzinho ali, drink, né? Total. Você fica meio ali. É. É muito legal esse tipo de quart, né? De forma diferente, né? Essas coisas... E escape room, você curte? Aquele negócio de estar numa sala e ter que escapar? Essas coisas que... Às vezes tem os atores também. Já entrou nessas... Não, isso eu nunca fui. Mas tá ligado, né? Eu me arrependi uma vez que eu fui na casa do espanto. Uma... Porra, uma casa de terror mesmo na Universal, saca? Ah, sei, sei. E aí? Meu Deus, velho. Por quê? Esse arrependimento. Porque você não consegue voltar mais. Você tem que ir até o fim, subir. Ah, e aí como é que tem ator normal? Ator real dentro. Um pânico. Um japonês na minha frente, ele pegava a mulher dele e usava de escudo, bro. Era tão engraçado. Ele ia cagado, assim, andando, assim, ó. E a mulher dele cagada também na frente. Só que a mulher dele não tinha o que fazer. Ela tava sendo... Morto muito louco. Usada de... É! E ele... Cada esquina botava ela, assim, na frente. Mas é assustador mesmo isso daí? Eu nunca fui nesse, hein? Na Universal. Foda, me arrependi muito, cara. Não vá. Não vá, velho. Não vá. A saída era um outro andar. Você tem... Porra, você passa por tudo. Mano. Essas coisas que despencam, eu não vou também lá. Que tinha na... Acho que era no Hollywood lá. Hollywood Studios lá. Que tinha aquela torre que despenca, porra. Que é do terror também, né? A torre eu fui. Eu não gosto quando vai no escuro ou vai de ré. Porra, montanha-russa de ré. Tem montanha-russa que você vai de costa? Tem o Everest, bro. Como assim, cara? No escuro. De repente você volta. Aí é ruim, porque você não sabe pra onde você tá indo. É legal montanha-russa, você sabe pra onde você tá indo. Você não consegue nem fazer o peso do corpo, né? Nossa, eu parecia que eu tinha tomado três cachaça. Fiquei o ré do dia zoadinho assim. A idade também, né? Eu passo mais mal do que antigamente. O corpo fala, por que você tá fazendo isso, cara? Nossa, eu pego a criança, dou quatro giradas nela, eu fico mal. E a criança fala de novo. De novo. Às vezes você levantar muito rápido, você já fica... E aí, cara? Que foi? É. Aqueles bichinhos já... Sabe quando fica descendo aquelas minhoquinhas coloridas assim? Quando você levanta muito rápido? É, o Espírio Dino, né? O Espírio Dino. O Espírio Dino. O Espírio Dino. O Espírio Dino, que fica... Verdade. Porra. É foda. Manda aí, Lênis. Ó, o Elias, ele perguntou aqui qual que é o... Bom, você falou do Esquerdinha, né? Mas ele tá perguntando aqui se tem mais algum outro personagem que você parou de fazer e que você gostaria de fazer. Marco joga bem. O Luke joga bem, né? Você era pra você jogar de futebol, não é? Joguei já. Jogou, então. Joguei profissional de 18 aos 23, assim. E aí? Por que que... Ah, eu não era tão bom, velho. Sério? Eu era mediano, assim. Mas eu me profissionalizei no Santo André, fui pra Espanha, joguei na segunda divisão lá, joguei em duas equipes. Mas eu desisti, cara. É muito difícil a vida de jogador. Eu fiz peneira no Santo André, porque eu sou de São Bernardo, cheguei a fazer peneira no Santo André, olha só. É muito difícil, muita solidão, muita dor, muita porrada, muita porrada. E a chance de dar certo é muito pequena, a galera acha que todo jogador é famoso. Quantos jogadores tem dinheiro? Ricão mesmo, riquantos, o que você acha? Ricão, os brasileiros, de brasileiro. Ricão? Ricão, sim. Estão por aí na Europa e tal. Sem não, acho que não, brother. Acho que é uns 30. Não, cada time, o Corinthians deve ter uns 10 caras ricos, só no Corinthians. Imagina, cada time, sabe, rico eu tô falando, o cara ganha mais de 600 pau por mês. É isso que você tá falando ou você tá falando os caras tipo o Neymar? Tá falando um bilionário, aí é pouco. Mas o cara rico é muito, é bastante. Assim, bastante, assim, 100, mas não é comparado ao número de jogadores. É, 5 mil. É 1%. 5 mil. Não mais, acho que é muito mais de 5 mil. Imagina, Série A, Série B, Brasil inteiro. É muito jogador, cara. Muito jogador. Então, é... É a ponta do West Baird. É puxado, é uma ilusão. O cara achar que vai jogar e vai virar um Neymar. É. Igual o Neymar, tem 3, 4 brasileiros. Exato. E você não achava que ia chegar nisso? Cara, eu fui com a intenção de chegar nisso. Mas, na real, eu fui realizar um sonho do meu pai. Porque meu pai, ele chucro, assim, com um pouco, não tinha muita cultura e tal. E, pelas minhas escolhas, ele ficou meio com medo. Ele falou, acho que eu vou tentar salvar meu filho, que ele vai querer vir artista. Então, ele falou, não, filho, vamos ser jogador de futebol. E me incentivou para o esporte. Entendi. E aí, quando não deu certo, eu voltei. Mas não deu porque você, mesmo, no... Eu acho, assim, a vida dá sinais para a gente. Dá sinais. E quando eu fiquei questionando muito, quando eu fico... Quando você se questiona muito sobre uma determinada coisa, a resposta é não, já. É. Porque... Não tenho certeza. Quando você gosta mesmo, você não pensa nisso. Você vai e faz. Agora, você fica meio... É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? A resposta é não. E Deus me deu esse recado em forma de uma vovó, uma senhora, estava no metrô. E ela estava sentada na minha frente no metrô, lembro, em Madrid. E ela espirrou. E eu senti o espirro, assim, na minha cara, assim. Aquele cheiro de própolis. Ela devia ter a gripe espanhola nela, encrustada nela. Cara, eu fiquei tão doente, brother, naquele dia. Fiquei mal, porque eu tive que voltar para o Brasil para sarar, porque... Não sei o que eu peguei ali, brother. Fiquei muito doente, fiquei mal. É mesmo? E daí já... E daí foi um sinal. Falei, cara, eu voltei porque eu não tinha firmado com nenhuma equipe. Voltei e falei, vou terminar a minha faculdade então. Porque eu tinha deixado ela trancada e vim terminar. Quantos anos é isso que você voltou? Quantos anos atrás? Não, não. Você tinha quantos anos? 20 e poucos anos? 20 e poucos. Ah, tá. Já estava velho para jogar jutebol. Já tinha que ter acontecido, né? É. Jogador com 17, 18 anos já tem que ir e já está para explodir, né? Exato. O Eddie Murphy... Cada vez mais hoje em dia, né? É o Eddie Murphy ou algum comediante que participou daquele programa de entrevista lá do Jerry Seinfeld, né? Que ele falou que... Se não me engano, esse cara, ele era jogador de boxe, né? E aí, numa das lutas, uma das primeiras lutas que ele foi lutar, o outro cara ganhou dele e aí o Seinfeld pergunta para ele, mas e aí, cara, mas por que você perdeu essa luta se você achava que era tão bom? Ele falou, o cara queria ser muito mais lutador de boxe do que eu, cara. Entendeu? É esse lance do futebol. O cara que consegue é o cara que quer muito ser jogador de futebol. Quando você está lá e tipo, ah, quero ser jogador de futebol, mas você quer mesmo. Você está disposto a tudo, porque artista é a mesma coisa. O quanto você quer ser ator, cara? O quanto você quer ser comediante? Quantos anos eu fiquei de palhaço ali ganhando dois contos por mês? É, é. Então, você quer muito, porque se você não quer muito, cara, você vai desistir, tudo vai ser... E o cara que quer muito está lá e uma hora vai virar, cara. É, uma hora vira. É, não tem como não virar. Você pode não ser um Neymar, mas se você quisesse muito, você ia ser um jogador bom, ia viver disso dignamente, ganhar uma grana e tal. E a mesma coisa de ator, cara. A galera acha que é fácil, né? Até quantos atores a gente conhece, cara talentoso, cara legal, que não conseguiu deslanchar, né? Exato. Mesma coisa com a comédia. Ou tem problemas, né? Tem que trabalhar em outra coisa, porque não está rolando dinheiro e às vezes nem é opção do cara, né? O cara precisa fazer qualquer coisa. Meu pai, meu pai era jogador profissional, teve que largar porque eu nasci, entendeu? E ele também, mesma coisa, tentou colocar o filho. Ele era do Penapolense, treinou no Corinthians e tal. Caraca. Aí foi trabalhar em Metalúrgica, mas foi São Bernardo, porque, porra... Eu falo, pô, pai, fui eu, né? Eu falo, é, foi, mas tudo bem. E aí, não rolou. Mas é isso. Caraca, bicho. O Lene, por exemplo, o que você queria ser quando era criança? Ah, eu sempre quis ser músico. É mesmo? Engraçado. Sempre quis ser músico. De pequeno, eu ficava na frente do espelho com uma vassoura, assim. Ele tem uma banda gospel. Ah, que massa, mano. Aí, cara, assim, não ganhei tanto dinheiro como eu gostaria de ganhar com a banda, mas hoje eu me considero um bom músico, assim. Eu sou muito instrumentista, assim. Toco bateria, toco violão, toco ukulele. Tenho umas noções de teclado e piano também, canto também. Então, acho que cheguei no meu objetivo. É, o lance não é ganhar dinheiro, né? O lance é você chegar em algum lugar, né? É, com o que você gosta. O que o pessoal tá falando aí? Ó, é o seguinte, a Juliane Pereira, ela mandou aqui, ó. Adoro o look e amo as participações dele com os Barbixas. Ah, tem uma que estourou lá. Lembra aquela primeira que estourou lá? Aquela participação do improviso. Quer tomar no canudinho? Quer tomar no copo? Quer tomar no canudinho? Ele falou, troca. É, troca. Porque você vai tomar no seu cu. Boa. Os Barbixas, eu conheci eles na época que eu era palhaço. Ah, é? Cara, 20 anos pra trás, assim. 20 e pouco, 20 e tantos anos pra trás eu conheço os Barbixas. Eles estavam também começando, fazendo sketches e tal. Eram os três. E a gente tinha uma companhia, a Companhia dos Íconos. Era um bando de palhaço. Era eu, o Thiago Reis, o André Carameli, o Aquileu, Flávio Dias, Gerson, Jefferson. Tinha uma galera. Shane Morgan. Gerson Forms. Pô, tinha uma galera massa, cara. Vocês também participavam do Nunca Se Sábado também? O Barbixas também fazia? Participamos do Nunca Se Sábado. É uma turminha que vocês começaram mais ou menos então na mesma época, né? Foi. Foi, gente. Era todo mundo agenciado pela Catum Pocotó, lembra? Que tinha a Mensagem Companhia. Também eram agências... Era uma agência de... De atores e tal. E a gente, mano... O que aparecia, né? O que aparecia, vivia de cachê. Eu mudei de garçom pra palhaço porque garçom pagava 90, palhaço pagava 200. Ah, é? Eu virei palhaço. Falei, cara, eu vou ser palhaço. E, pô, foi uma fase, uma vida feliz. Mas eu... Pô, eu lembro que eu pagava um aluguel de quentão. Às vezes atrasava. Tinha que ir andando até a imobiliária pedir pro cara perdoar uma multa de 70 reais. E eu lembro que eu... De noite eu comprava uma pizza de mussarela. A noite, porque era um... Acho que era 10 real a pizza. Comia metade e deixava metade pra de manhã no dia seguinte. E tinha aquela coisa da embalagem, você juntava 10. E juntava 10 e ganhava uma. Tô ligado a fazer. Cara, esse era o meu dia a dia. E durante o dia, assim, almoçava em algum projeto, algum trabalho e tal. Na época do palhaço, você tá falando? Na época de palhaço, 20 e poucos anos, quando eu voltei do futebol, né? Pô, então você assistiu no filme do Coringa lá, você... Sim! Identificou o cara lá na agência daquela gente de palhaço. E é uma coisa legal que aconteceu comigo, assim, né? Depois, a fama veio com 35 anos. Não era moleque, né? Quando eu virei. Quando eu entrei na não sei o que ser. Com 34 eu dei a entrevista pro Jô. Que ali já a galera começou a me reconhecer por causa da entrevista. Mas, então, eu sei o dos dois lados, saca? E eu sei o quanto vale cada esforço, cada rolê que eu dei, cada trampo, cada projeto que eu entrei. É bom, né, cara? Porra, claro. Porque se você estoura com 18 anos, você não tem nem tempo de dar muito valor, né? Ou pira, cabeça pira. Quantos caras desses aí, youtubers, né? É enorme, grandão, que não dá conta, brother. Não entende o que aconteceu, porque é muito violento. Agora você faz uma construção mesmo gradativa. Não, porque tem o bico e depois tem o baixo. Quando tem a baixa, o cara não entende por que tem a baixa, né? Porque ele já foi lá pra cima e ele nunca passou aqui embaixo, né? Ele já começou lá em cima, né? É. E é muito difícil. E a vida da gente é alta e baixa. Aí vai lá, depois de novo e não sei. Sim, porra. E tentando se reinventar, tentando fazer coisa nova, né? É isso. Que nem o NFT. Link tá na... Tá ali no chat. É, galera, quem pegou agora a gente aqui conversando, estamos aproveitando esse momento pra lançar a nossa coleção de NFT. Então dá uma espiadinha no site da Artis Arley, o Metaverse. Isso, tem um link também no nosso Instagram, que é arroba esquentaverso. Arroba esquentaverso. Olha lá, esse daí, esse daí é, como eu falei, lá em cima as artes generativas e embaixo ali tem um dos grandes artistas, né? E aí o próximo aí, ó, acho que você vai reconhecer aí, Luke. Quem é esse artista que fez essa arte aí, quer ver? A gente equalizou o carbono e também nós vamos fazer doação por gerando falcões. E o mais legal é assim também. Olha aí. Na compra de uma... Esse aí? Olha o Helder. O Helder? Esse aí é o desenho do Helder. O Helder sempre vem. Desenho do Silas sempre vem. Esse é um dos caras muito... Essa é a prestar atenção. E o próximo aí é o Daniel Arcos fez o Silas também. Que legal, cara. Olha que massa. Parece o Marcos Palmeira, né? É. O Daniel Arcos? Ah, o Silas. E é legal é assim, tipo, na compra de uma NFT, a grande parte, acho que a maioria vai para o artista, né, Angelo? Isso, isso, exatamente. É importante falar. A gente não está com um zóio grande querendo ganhar dinheiro com isso. A gente quer participar e fazer um movimento. Entrar no... Alcançar o futuro, né? A gente alcançou. Lembra aquele futuro do De Volto para o Futuro? Já passou. Era 2019. Nossa! O futuro do De Volto para o Futuro. O do Blade Runner também. Já se foi. É 2021, talvez. O do Arnold Schwarzenegger lá, o Exterminador do Futuro, também já foi. Era? Já foi, né? É. Essa parada de estar valorizando os artistas é bem legal, porque na pandemia, até a CCXP tentou fazer um artesale digital ali, mas o artista vende papel, ele vende um negócio impresso e tal. Então, fazer um artesale, o primeiro artesale do metaverso é poder falar assim, ó, isso que você está comprando está vindo do artista. Isso daqui é do artista para você, só você vai ter isso, sabe? É quase que pegar um quadrinho assinado, sabe? Um negócio bem... Aí, eu acho que a CCXP, também a San Diego Comic Con e tal, todas essas empresas que trabalham com propriedade de desenhos, assim, intelectual de artistas, vão começar a usar o NFT também para poder promover mais no digital e também para poder fazer com que mais pessoas possam ter acesso a produtos exclusivos, né? Uma das coisas legais que tem no NFT, por exemplo, se você lança aqui do podcast um NFT específico, que quem tem esse NFT pode fazer parte, inclusive, vamos dizer, dos royalties que você recebe do YouTube ou coisas como isso, dentro do contrato digital pode ser feito simplesmente. Na hora que você receber do YouTube, quem tem um NFT recebe um pedacinho. É incrível, cara, essa questão de propriedade. E aí, usar arte para isso, nada melhor, né? Com certeza, com certeza. Fala, Linis. Ó, o Umbanda e Candomblé Caminhos e Mistérios, ele perguntou aqui, ele falou, olá, meu nome é Dimas, qual o pior perrengue que você passou com o trabalho de palhaço? Cara, já passei uns perrengão bons, viu? Se maquiar, trocar em banheiro pequeno, atrás do... É, porque o que acontece é, naquela época a gente não tinha um camarim que a gente se arrumava lá no lugar, não, a gente tinha que vir de casa já pronto. Ah, já ia? Você ia? Já ia pronto de casa. Já ia de palhaço. Pegar o metrozão, busão. Pegar o metrozão, busão e palhaço, já ia tirando onda, é igual o filme mesmo. Igual o filme lá do Coringa, cara. Mas lembrando aqui, cara, eu fiz um que eu era, cara, era um banco. E aí foram três, cara, eu, o Aquileu e o Jefferson. E aí o cara falava assim, cara, vocês podem brincar aqui no prédio inteiro, só não vai no oitavo andar. Adivinha o primeiro botão que nós apertamos. Oitavo andar, já desceu. Saímos do elevador causando, aí fomos proibidos de pegar elevador, não podia. Aí a gente ficava lá embaixo só. E aí tava tendo um coquetel e tal, não sei o que, a gente zoando e tal. Aí de repente o presidente vai falar, aí o cara veio pro Nino, aí já, você fica aqui parado, quieto, não vale nada. Aí a gente já paradinho, já, enquanto ele falava, ele falava meio estrangeiro, ninguém entendia direito. E tava todo mundo em pé com uma taça de champanheira na mão. Quando acabou o discurso do cara, nós puxamos o aplauso, puxamos o aplauso. E as pessoas não tinham de pôr a taça pra aplaudir. Aí saiu alguns aplausos toscos. Mano, daí a gente foi mandado embora. Não dá, bro. Você já pintou a cara de branco? Não. Brother, você recebe uma entidade, a galera da Umbanda. É mesmo? Você recebe uma permissão, parece, uma permissão poética, assim, que você pode zoar além da conta com as outras pessoas. Você pode roubar um beijo de uma garota na frente do namorado dela, que o cara no máximo vai falar, Pô, sai daqui, palhaço. Ele não vai te bater igual se você estivesse normal e ir lá. Ele te mata. Agora, se você for palhaço, você consegue. Você consegue... Meter a mão num bolo e... É, experimentar a comida de alguém. É pintar a cara, você já sente isso. Você já fica diferente. A gente já acha que a entidade Rei Oca, que é uma entidade do palhaço cósmico, da medicina xamânica, medicina da floresta e tal, tem o Rei Oca, uma entidade... É mesmo? É, que é tipo aqueles palhaços das tribos indígenas norte-americanas. Rei Oca? Chama Rei Oca, essa entidade. Ele tem em seu poder as chaves dos portais dimensionais. Caralho. O Birodilce foi inspirado no Rei Oca. Ah, é? Lembra do Birodilce? Claro. É legal pra caramba. Deve ter um sincretismo nisso, né? Porque o Loki também, ele tem essa história do Deus, que é o brincalhão e tal. O Loki do MCU. Sim, sim. Tem uma parada assim também, né? Intologia nórdica. É, então deve ter um sincretismo aí dessas... Sim, que na Ubanda é o Exu. É, pronto. Que é o Loki na mitologia. É mesmo? Tem essa relação, talvez? Pô, que foda. Deve ter um sincretismo. Tem, cara. Tem. Oxalá, por exemplo, é Jesus. É. Ah, é? Exatamente. Iemanjá é? O pai de Oxalá, Olorum, que é tipo Deus. Sim. É, então... Que na mitologia grega é Zeus. Entendi. Então, eles têm bastante... Tem um livro que é, acho que é A Grande Mãe, que eles falam sobre essa questão de sincretismo religioso. Então, ele pega todos os deuses e aí vai colocando um pra cada religião diferente. Tá, um negócio bem... Ó, esse aqui é um guia de Oxalá. Que eu, quando eu fui fazer um show na Bahia, veio uma mulher me dar... Ah, é? É. Teve um especial aqui, né? De proteção e tal. Sobre o bando aqui. Cara, é muito incrível, cara. É muito legal a gente conhecer realmente as religiões a fundo sem a gente ter um preconceito de uma religião por conta de uma leitura errada que uma outra religião tem sobre aquilo, sabe? Toda instituição que tem o ser humano envolvido já erra em alguma coisa, entendeu? É, total. Então, os ensinamentos das religiões, todos têm verdades muito absolutas, coisas muito importantes, de pilares, né? Exato. Que a gente tem que respeitar, espalhar o amor, respeitar... Não matar, não roubar e tal, é. Exato. E o contraponto do bem e o mal, né? O Exu não é do mal. O Exu é aquela entidade que te dá força de você reagir, te dá a força de você responder, de você se defender, de você se atacar. Tem religião que nem entende o mal como uma coisa a ser eliminada. Ele fala que o mal e o bem estão meio misturados e tal, todo mundo tem um... O yin e o yang, né? Você tem o livro Arbítrio... Pra escolher, né? ...de usar... Vai usar essa sua força do bem e do mal que tem em você. Você vai usar de que forma? Exato. Você vai cometer um... Uma... Altrucidade. ...algo mal com alguém? É da sua escolha. Vai ter o retorno. É. Qual que vai ser o retorno? Dos dois lobos que tem dentro de você, né? Qual que você vai alimentar, né? Tem o... Exatamente. O Angelo ia falar alguma coisa legal também nessa hora. Não, eu... A história do lobo é bem legal, porque a própria Bíblia diz que quem criou o mal foi Deus. É? A Bíblia diz isso. Só que é justamente isso, né? É... Eu gosto de Jesus porque foi um cara que... Sabe? Todos os deuses, eles estão bem distantes, né? Só que Jesus é o Deus mais próximo, é o Deus que pisou na terra. Foi transformado em carne. É o cara... Ele falou assim, não, eu consigo sobreviver nesse caos aí. E mostrando o que é o bem, né? Jesus nem sempre foi o cara, assim, sabe aquele cara nice? Teve horas que ele foi duro. Teve horas que ele foi... Sim, quando ele voltou da peregrinação dele lá, que ele chegou na igreja, tinham feito um mercado na pôr da igreja. Ele quebrou tudo. Ele estava fazendo o bem para aqueles caras ali? Não. Mas ele estava fazendo um bem maior. E por várias vezes Jesus foi julgado. Tipo assim, uai, calma aí. Você está andando com esse cara que é da Umbanda? Você está andando com esse cara que é do Candomblé? Teve coisas assim. Aí Jesus pegou e falou, opa, calma aí, eu ando com todo mundo que eu quiser. Não tem essa de... Sabe? É, e aí assim... A salvação para todo mundo. Pois é. Então assim, ele foi o Deus que pisou na terra e veio para o caos. Então eu gosto muito da história de Jesus e ler a história de Jesus porque eu consigo até entender mais, né? A respeito do ser humano mesmo. Porque eu falo assim, cara, como é que Jesus lidou com isso daqui? É interessante para caramba saber disso. E ele está agora em... Lá em Brasília, né? Jesus? Jesus. E Cristo, né? Ah, eu moro no Gama, inclusive. Eu moro na cidade. Com o Henrique Cristo morto. Exato, cara. Tu já trouxe ele aqui? Não sai de lá, né? Não sai? Tem que ir até lá. É, não, mas acho que ele foi num... Ah, agora ele não sai mais. Não sai mais, né? Tem que ir até lá. Será que é por conta de pandemia? Não sei. Pô, no dia que tu quiser colar lá no Gama, é minha quebrada lá. Eu quero troca e dela. Porque, pô, esse foi ele, né, cara? Isso foi o cara. É uma risca louca aqui, cara. Nossa. É legal, ele apareceu. Daí, deve ser que ele já existia. Ele tinha as Jesusettes. É, ah, e risetes. É, e risetes. Deve ter até hoje. Deve estar um pouquinho mais murchinho, não é assim? É. Pai, pai. Ele é uma super figura. Vocês entrevistaram ele? Já, várias vezes. Várias vezes, diabo. Com a botoquinha dele lá. Mas, assim, o jeito que a gente reparava nele, ele era mais um cara que achava que era Jesus do que Jesus mesmo. A gente não estava tão acreditando assim, né? Ele não foi colocado... Não. Eu lembro que o Luca, uma vez, deu um bençapai pra ele. Deu um bençapai pra ele. Ele falou, bençapai. Ele era uma figura meio engraçada. Total, né? Qual o problema? Manda um bençapai. Se for, a gente já está protegida, né? Lembra aquele dia, né? É, óbvio. Lembra daquele dia lá. É, mas a gente também não vai... Vai que é. Vai que é. Você pode brincar, mas até um ponto. Não pode muito também. Se não, vai estar na Bíblia depois que ele for escrever. Vai estar lá o Marco Luca. O Marco Luca não acreditou o que era. Me zoou em caderno nacional. A gente tem o costume de brincar com tudo, né? É, mas ele durante muito tempo também brincou, né? Não sei como está agora. Com certeza. Ele jogava sinuca com o Toninho do Diabo, né? Não lembra isso? Cadê esse cara? Tem que trazer esse cara também, né? Tô tentando achar, ele tá rastreando. O programa está 626 no 666. Ele aparece, ele materializa. É, vai brincando. Vai brincando. Ele tá tentando trazer o padre exorcista, né? No dia. Já topou, já. Já topou? Fechou, então. No mesmo dia? Não, não sei se no mesmo dia, mas trazer, né? Tentamos trazer um satanista e não veio, né? É, é. Furou com a gente. No caso aí, acho que você não conseguiu trazer esse cara ainda, porque em vez de você chamar ele, você tem que invocar. Fazer um pentagrama na mesa e tal, né? Ai, gente, eu não me chamo não nesse dia. Eu tenho medo. Também eu falo pra ele, mas eu tenho um cagaço demais, cara. Eu tenho minha família na parte da minha mãe no Paraná. Era de Umbanda e tal. E, cara, a gente ia muito nas férias pra lá. E tinha o dia de falar com o Preto Velho, que é o meu tio avô, que recebia, incorporava na sala e tal. Recebia? E a família inteira passava por ele. Imagina a gente com nove anos, dez anos de idade. Vai, Marcos, sua vez. Entrava na sala, aquela escuridão cheia de vela, assim, ó, meu tio lá no fundo, sentadinho no banquinho. Cara, pegava meu cu, agarrava e ia. Tranquilo. Aqui, ó, cozinha aqui. Porra. A família inteira tinha que passar uns quinze primos. Todo mundo se mijando na cozinha. Não podia falar, mas clima. Meu Deus. Falar com o Preto Velho, mas sempre era legal. É. Mas dava atenção, né? Eu tenho medo. Fala, Lenis. Ó, tem uma curiosidade aqui. O pessoal tava comentando que parece que em 2009, você foi considerado pela revista Isto É, um dos vinte e cinco homens mais sexy do Brasil. Obrigado. Aliás, obrigado, revista Isto É, por essa edição, que uma galera acreditou nisso. Comi muita gente, graças a vocês. Obrigado, revista Isto É. Amo vocês. Tem uma dívida aí com os caras, hein, velho. Um dos vinte e cinco mais sexy do Brasil. Esse ano tava mal a parada, né, velho? Uma dívida friccional. Foi, foi mesmo. Você já entrou agora nessa lista aí, velho? Ah, nesse ano eu tava no trigésimo. Tava Janequine, Seu Jorge, tava só os caras, mano. E tava você lá. E eu. Os caras rebrancionais. Aqui foi. Foi. Pô, Marco, pô, obrigado demais pelo papo, cara. Foi massa, né? Foi massa demais, cara. E vamos de novo aí trocar essas ideias. Falar de super poder, falar de Arinho Mais. Então, dá pra ver também no Instagram dele, certo? Sim. Onde mais? Tem o link que a gente colocou. O Instagram dele, ele tá repostando de vez em quando, mas o Instagram que a gente criou pra isso, o orelha é essa, né? Foi? Foi uma puxadinha de orelha é essa? Tá repostando de vez em quando, né? Tá repostando de vez em quando. Ah, foi, foi. Mas tem o Instagram do projeto? O Luke, o Luke, ele não é convidado nesse projeto. Esse projeto também é do Luke, então ele é sócio do projeto. Então, assim, não é um puxão de orelha. Ele criou, junto com a gente, o Instagram chamado Arroba Esquenta Verso. Ah, Esquenta Verso. Então aí, pra ficar... É melhor entrar lá. A galera que entra lá no Instagram do Luke, ela já quer entrar e rir. É. Essa parada é uma outra história, assim, né? Então, assim, por isso que a gente criou um outro Instagram, pra poder a gente direcionar a galera que gosta de cultura pop, arte, sabe? Esquenta Verso. Mas embaixo ali no perfil, na biografia, tem as bolinhas ali, né? Ah, tem. Tem a bolinha do NFT ali, certinho. Então, Arroba Esquenta Verso, você entra lá e aí vai ter o link. Hoje a gente tá lançando o link de venda. Então, se você quiser já entrar no site, é esquentaverso.com, você entra no site e você já pode comprar os NFTs e participar da nossa comunidade. E quem quer saber sobre esse assunto de NFT e tal, presta atenção no Ângelo. Ele tem... O perfil do Ângelo, ele também explica. Tem episódios lá, únicos e exclusivos, onde ele explica tudo isso, que é metafésico. Ângelo Russo Ever. Eu vou... A gente coloca... A gente coloca na descrição... Whatever. A gente coloca... Se você colocar Ângelo W, talvez você já me ache o gordinho assim, barbudinho. Sério, Ângelo W? É. Ângelo Russo Ever. E... Esse nome nós precisamos mudar ele, Pra ver se vai mais longe. Uma das coisas... Uma das coisas legais é que quando a gente tá trabalhando com NFT, todo mundo que tá fazendo coleções, ó, o Rony Mesley tá fazendo... Da Reserva tá fazendo coleção. Tem uma galera fazendo. Todo mundo faz uma questão de ensinar. De ensinar o que é blockchain, ensinar o que é Discord e tal. Então, tanto no Instagram, arroba esquenta verso, quanto no meu Instagram pessoal, eu ensino pra quem quer saber, porque a gente sabe que esse é o futuro mesmo. Agora mesmo, nós nem falamos, né, Luke? Mas nós fomos até Miami. Teve o maior evento sobre NFT do mundo. Foi em Miami. Miami NFT Week. E antes de lançar a nossa coleção, a gente foi lá pra entender tudo sobre isso e saber que isso é o futuro mesmo. Fechou. Então, é isso. É isso, Leni. É isso. Palavras finais, então, Leni. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e como o Jujuba, que Jujuba... Vamos ver se o Paquito tá prestando atenção no papo. É, eu tinha pensado... Eu tava pensando aqui agora alguma coisa a ver com a cobra lá, aquele assunto que a gente já falou. Ah, você não pensou então, cara. Você não pensou. Se você chegou até o final desse papo, então, coloca no comentário. Eu peguei meu toba no colo, porque não pode escrever o cu, né? Então, peguei meu toba no colo. A gente sabe que você chegou até o final do papo, beleza? É nóis. Boa. Falou. Valeu. Pede a pizza aí que o cara não entregou o Jackson 5. Pois é. Caraca. E aí Obrigado.